TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa tarde a todos, boa tarde a todos vereadores presentes de forma virtual e de forma presencial, a todos os telespectadores da TV Câmara. Nos termos do artigo 113 do Regimento Interno, declaro aberto a 92ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. De acordo com o artigo 115, passo para o pequeno expediente. E o primeiro vereador a se pronunciar será o vereador Anderson Lopes. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, público que nos assiste pelo Sinal da TV Câmara. Senhor presidente, hoje enquanto orador eu trago aqui algumas pautas e eu quero começar por uma que eu acho muito importante, que é sobre o histórico conjunto do Alicrim, em especial ali a área comercial, que envolve a Avenida 10, Avenida 9, Avenida 1, Avenida 2, a Amado Negócio. O que nós vemos, senhor presidente, que nós temos percebido andando pelas ruas do Alicrim, eu tenho um carinho muito grande pelo Alicrim, porque quando eu era menino, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu vendia coisas pelas ruas do Alicrim, vereador Eribaldo, para poder ajudar no sustento da minha família em casa. E eu estudei praticamente a minha vida toda no Alicrim, que foi na escola estadual Instituto Aripareiras. Então eu tenho um carinho, um apreço muito grande pelo bairro do Alicrim. E é triste caminhar pelas ruas do Alicrim hoje e ver que o centro comercial do Alicrim está completamente abandonado. Ruas esburacadas, o trânsito caótico, sem sinalização, você chega ali na Avenida 10, não tem sinalização de onde pode, onde não pode estacionar. E aí fica aquele Deus dará, um verdadeiro caos. E eu quero aproveitar o meu pronunciamento aqui hoje à tarde, para fazer um apelo à Prefeitura da nossa cidade, para que possa cuidar, ter um olhar especial para o Alicrim. Fizeram ali a reforma da Praça Gentil Ferreira, reforma que nós cobramos aqui no início do nosso mandato, mas não é o suficiente. Basta dizer que até hoje a Praça Gentil Ferreira não recebeu ainda um abrigo para os ônibus, e que até hoje as pessoas estão tomando banho de sol ou de chuva, esperando ônibus ali na Praça Gentil Ferreira. Então que o prefeito da nossa cidade possa fazer uma reunião com a CEM Infra, vereador Ranieri, com a CEM Sul, com a STTU, com as secretarias que envolvem o que pode ser feito de melhoria ali para o conjunto Alicrim. Pois não, vereador Ranieri? Vereador Anderson, muito pertinente a sua colocação de trazer questionamentos sobre o desenvolvimento e investimentos para o bairro do Alicrim. Eu posso falar com causa própria e legado não se risca, legado ele se permanece. Vereador Anderson, quando eu fui secretário, tive a oportunidade de fazer pequenas reformas, mas que o Alicrim se transformou. Se for o cemitério do Alicrim, reformamos completamente, desde acessibilidade, muro, a capela, iluminação, segurança armada que tinha na época, monitoramento eletrônico. Fizemos a parada metropolitana com todos os quiosques padronizados, a parada de frente ao cemitério do Alicrim, a reforma do mercado da seis, fizemos a reforma e revitalização da feira do Alicrim, revitalizando ela de uma forma ordenada. O camelódromo fizemos também, na época, melhorias indiscutivelmente. Porém, quero também destacar que todos os... Ainda tem hoje, ainda alguns remanescentes box, que nós colocamos todos os box dos ambulantes padronizados, na época. Hoje ainda tem alguns que permaneceram, mas a maioria hoje, cada um em um estilo. Então, o que eu quero dizer, o Alicrim é de uma puxância econômica impressionante. O Alicrim é quem move, no mínimo, na pior das hipóteses, 30% do PIB de Natal. A economia de Natal, ela está circulando ali de forma volante, porque ela vai da classe AE. É impressionante o Alicrim. Independente, vereador Eribaldo, qualquer horário que você se dirija, não tem estacionamento no Alicrim, porque a demanda é muito alta, demanda fixa e flutuante. Então, o que eu quero colocar, vereador Eribaldo, parabéns. Conta conosco para poder colaborar. O prefeito Alves já fez uma grande reforma na Praça Gentil Ferreira, está agora aí para fazer uma reforma no Teatro São Nova Alicrim, mas tem que fazer muito pelo Alicrim. Os ambulantes precisam de um shopping popular para que eles cresçam cada vez mais e ordem e organizem o Alicrim. Então, eu vejo aquele camelódromo, mas uma necessidade emergencial de uma grande reforma. Então, o vosso mandato tem sido vigilante e atuante. Parabéns e trazer o Alicrim como principal discussão hoje aqui na sua fala. Parabéns. Obrigado, vereador Ranieri. Eu realmente tenho aqui que tirar o chapéu. Eu conheço a V. Exª desde quando foi secretário da Censur e reconheço o trabalho que a V. Exª fez. Realmente, eu sou testemunha disso. Trabalhava com a V. Exª na Secretaria época e realmente reconheço o trabalho que a V. Exª fazia, desenvolveu pelo nosso conjunto Alicrim. Vereador Eribaldo. Obrigado, Anso Lopes. Eu trabalhei no Alicrim no ano de 1987, ali na loja Emanuele. Eu limpava chão no Rio Ranieri Barbosa e depois fui trabalhar no Paulistão, hoje o Sacolão, como também a loja Gesso, loja de cosméticos, que também era no Alicrim. Eu conheço de perto o Alicrim na palma da minha mão. É um bairro que tem sua peculiaridade muito forte, que é o comércio, como o Ranieri falou, onde gira todos os recursos naquele bairro. E quando o Ranieri Barbosa foi secretário, e aí nós temos que reconhecer, a sociedade sabe disso que eu estou falando, fez um belíssimo trabalho lá como secretário, reformou o camelógramo, enfim, os ambulantes, porque quem gira os recursos da nossa cidade, queira que não, é os ambulantes, esses comerciantes, esses pequenos comerciantes que trabalham ali em torno do Alicrim. E fico muito feliz quando a V. Exª traz esse assunto aqui para o conhecimento da sociedade, que é preciso fazer investimento no Alicrim. Ela é um polo comercial muito forte, onde giram todos os recursos da nossa cidade. Eu fico muito feliz porque lá, falando na linguagem popular, acha até freio para gato. Se encontra tudo no Alicrim. Se precisar comprar uma camiseta, seja lá do Brasil, de qualquer outro país, se encontra no Alicrim. Então, parabéns, V. Exª, em tocar nisso, e faça um apelo ao governo, que dê uma olhadinha, tenha um olhar especial para o Alicrim, porque é onde se arrecada mais de imposto no bairro do Alicrim. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eribaldo, por sua parte. Eu costumo dizer, vereador Eribaldo, que o que a gente não encontra em Natal, a gente encontra no Alicrim, que ali realmente o Alicrim tem tudo. Então, fica aqui o meu apelo. Uma parte também? Pois não, vereadora Ana Paula. Só para me somar à sua fala, que, inclusive, diversos comerciantes, não só ali das ruas, ali do Alicrim, mas também dos mercados. O Mercado A4, ele falou, falaram com relação à sujeira, com relação à falta de, realmente, de manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos, a SENSUR, para poder, realmente, fazer um trabalho de manutenção, de limpeza, fazer com que aqueles moradores tenham dignidade de trabalhar, de vender, e também dos clientes, que precisam ir ao mercado, que vão ao mercado, que gostam do mercado. Então, eu aqui me somo, realmente, a cidade está sofrendo, ela está abandonada nessa questão. A gente vê na questão da SENSUR, com relações às academias da terceira idade. Então, ao invés de se colocar, algumas academias foram retiradas. E não é que elas estavam inapropriadas para o uso. Elas foram retiradas porque, simplesmente, o secretário, por perseguição política, ele retira as academias para poder, realmente, acabando, prejudicando os moradores daquela região, como de Ser Rosado, que foi retirada uma academia da terceira idade, que foi colocada na época da gestão do vereador Ranieri, quando estava à frente da SENSUR, e que foi retirada. Sem uma justificativa, o secretário falou que, com seis meses, ele iria repor a academia, e não foi o que aconteceu. Então, infelizmente, precisa que a secretaria, ela possa fazer um trabalho de gestão, e atender as demandas da população que são requeridas pelos vereadores daqui, independente de bancada. Então, só para me somar à sua fala, que está corretismo, e eu parabenizo pela sua discussão com relação à defesa do Alicrim, à defesa da nossa cidade. Obrigado, vereadora Ana Paula. Só para os vereadores terem ideia, o ano passado, eu estive com a STTU, na Avenida 10, vereador Ranieri, porque é um apelo dos comerciantes locais para que seja demarcado, não é nada de mais, não, é pintar, para demarcar os estacionamentos da Avenida 10. E até hoje, até o dia de hoje, esse simples pedido não foi atendido ainda. Então, fica aqui o nosso apelo ao governo municipal, para que se possa ter um carinho, um zelo, pelo nosso querido Alicrim. Senhor presidente, hoje pela manhã, nosso mandato, juntamente com a bancada dos vereadores independentes, estivemos reunidos com o secretário municipal de saúde, Geórgia Antunes, para poder cobrar algumas soluções para o nosso município, entre elas, para que a UPA do Pajussara volte a receber atendimento pediátrico. Nós sabemos que a Zona Norte, hoje, tem uma demanda gigante na área da saúde, e que uma única UPA não vai comportar, eu repito aqui, não vai comportar o atendimento de todas as crianças que necessitem usar a saúde municipal na nossa Zona Norte. É inadmissível que se feche o atendimento pediátrico na UPA do Pajussara. O nosso mandato não aceita, não comunga com essa decisão tomada pela Secretaria Municipal de Saúde. Mas aí também, vereador Luciano, nós precisamos aqui ser corretos. O secretário nos explanou lá, nos mostrou todas as dificuldades que a Prefeitura de Natal está tendo em manter alguns atendimentos devido a irresponsabilidades tomadas, decisões tomadas pelo secretário estadual de saúde, Cipriano Maia, que está dificultando e muito a saúde municipal da nossa capital. Vou dar aqui um número para que a sociedade tome ciência. enquanto a governadora Fátima está visitando nesse momento Tutankamon, o governo do Estado está dando um calote na Prefeitura da nossa cidade no montante de mais de 100 milhões de reais na área da saúde. E isso dificulta e muito o nosso município. Não estou aqui defendendo secretário nem prefeito, não. Eles têm seus erros. têm tomado decisões que não são acertadas como eu disse hoje na Secretaria Municipal de Saúde. A de fechar a UPA, o atendimento pediátrico na UPA Pajussara foi uma decisão errada. Devia ter buscado uma nova saída, uma nova solução e não simplesmente tirar o atendimento de lá. Mas a gente também não pode aqui aliviar a cabeça da governadora. Os vereadores que fazem parte aqui do governo do Estado que tem lá que apoiaram a governadora Fátima faz mais de um mês que a Secretaria Municipal de Saúde de Natal tentam audiência não é nem com a governadora não, é com a casa com o gabinete civil para tentarem uma solução, para tentar achar uma saída para melhorar o atendimento à saúde do nosso município. O que nós temos encontrado muito hoje vereador Luciano quando visitamos as UPAs são pacientes com surtos psiquiátricos procurando as UPAs porque simplesmente o governo do Estado achou de fechar o João Machado que era porta aberta agora é só porta fechada e essas pessoas estão procurando as UPAs o secretário me relatou hoje que outro dia um paciente que estava com surto psiquiátrico pegou uma faca para matar uma enfermeira e uma médica teve que se deslocar uma viatura da guarda municipal para passar lá 48 horas enquanto o cidadão estava lá tomando medicamento foi deslocada uma viatura da unidade da guarda municipal para fazer a segurança da UPA e aí nós temos que reconhecer que existem erros dos dois lados se existe erro por parte da Prefeitura existe erro por parte do governo do Estado também que repito está dando um calote no município do Natal e nós enquanto defensores do nosso município nós temos que cobrar isso aqui da governadora enquanto está lá visitando Tutankamão podia estar aqui buscando uma solução para a saúde do nosso município foi votada e foi muito bem votada na capital precisa respeitar os seus eleitores precisa respeitar o nosso município e para encerrar seu presidente eu quero aqui mais uma vez lamentar lamentar o alto investimento que a cidade natal está fazendo mais uma vez na decoração natalina não quero lamentar o valor eu quero lamentar que a grande parte desse valor cerca de 80% vai ser investido unicamente na zona sul da nossa cidade a prefeitura mais uma vez esquece a zona norte esquece a zona leste e esquece a zona oeste da nossa capital obrigado senhor presidente robson era o primeiro orador uma palavra o vereador robson carvalho senhor presidente caros colegas vereadores vereadoras subo essa tribuna hoje para fazer o uso do pequeno expediente e começo repudiando mas ao mesmo tempo mostrando a ineficiência do poder público a irresponsabilidade a falta de respeito e também a falta de prioridade quando o assunto é causa animal foi nos últimos dias a mídia deu publicidade a um vídeo onde existe um cavalo amarrado a um carro e sendo puxado e isso gerou uma polêmica muito grande isso gerou uma revolta muito grande da sociedade uma revolta muito grande dos protetores animais mas eu não posso vir a essa tribuna e ser irresponsável e jogar a culpa toda no motorista que fez esse ato de transportar o animal é uma falta de respeito é uma irresponsabilidade mas é uma irresponsabilidade maior ainda vereador Eribaldo do poder público porque qual é qual é o protocolo o rito a ser seguido quando acontece uma situação dessa primeiro nós temos alguns problemas crônicos aqui no município natal um deles é as carroças os carroceiros uma lei que nós aprovamos aqui em 2017 mas que infelizmente essa lei foi aprovada mas ainda não foi regulamentada é retirada das carroças aqui e uma questão de maus tratos mas é uma questão também social e nessa lei que foi aprovada por essa casa tem um artigo que diz que é de responsabilidade do município através da secretaria de trabalho e assistência social capacitar os carroceiros para que eles tenham uma independência financeira mas nada foi feito e continua os animais sendo maltratados continua os animais soltos abandonados nas ruas causando acidentes como esse que leva a morte do animal que leva a um acidente que pode levar ao óbito do ser humano e quando acontece vereador Robson uma situação como essa qual o protocolo a seguir primeiro é acionar a guarda municipal a PM ou então a polícia federal dependendo da onde seja da onde for o acidente e logo após o boiadeiro vir fazer a retirada vereador Eribaldo desse animal outro problema porque o boiadeiro aqui no município natal vereador preto só funciona de nove da manhã até as dezesseis horas não existe um plantão então então quer dizer que o animal ficará no local se não for esse horário podendo causar uma outra colisão acidente uma parte vossa excelência uma parte obrigado vereador Robson Cavalho pela parte há cinco meses atrás um cavalo tombou lá no bairro da Ribeira e a população me convidou para resolver esse problema e nós ligamos para a Sensu isso era noite e na ocasião quando eu liguei para Falcão pedindo para que ele resolvesse o problema ele me falou que não existia plantão para o resgate do animal tendo em vista que o animal teve que ser crucificado na verdade e então no outro dia que eles foram recolher o animal então é uma falta de política pública voltado para a causa animal mas hoje pela manhã Robson nós tivemos com o secretário que aproveita a parte o secretário de saúde Jorge Antônio ele nos garantiu que ia construir o hospital público veterinário e aí o nosso mandato Robson sugeriu que esse hospital fosse implantado lá no centro de zoonose porque já existe o terreno já existe o corpo técnico poderia sim transformar lá no hospital público ou mesmo a unidade básica de saúde veterinária que é um projeto da nossa autoria e ele nos garantiu que é o desejo do executivo fazer eu estou esperançoso que chegue esse dia porque só assim vai facilitar a vida dos cuidadores independentes das ONGs dos abrigos está super lotado eu digo isso vereador Robson Carvalho assim como vossa excelência visita muito esses abrigos e as ONGs nós sabemos que está super lotado eles não conseguem mais manter os abrigos tem que ser através de doação seja do seu mandato seja do mandato do vereador Eribaldo seja do mandato de outros vereadores todo mês nós doamos uma tonelada meia tonelada de alimento dessas obras que nós vendemos na nossa loja e destinamos esses recursos para esses abrigos que deveria ser de responsabilidade do governo municipal mas hoje eu saí da secretaria de saúde muito feliz mas espero que isso seja verdade não seja aí um fake news mas eu confio muito no secretário eu tenho um respeito ele tem um respeito por nós vereadores e enfim era só isso gostaria de falar e obrigado pela parte muito obrigado pela parte e aí vereador Eribaldo é onde eu chego no terceiro problema se o animal sobreviver onde é que ele será assistido para o atendimento de primeiros socorros bispo hoje a gente não tem aqui um hospital público veterinário hoje a gente não tem uma unidade básica de saúde animal apesar de já estar no PPA já ter destinado emenda impositiva emenda a lei orçamentária e nós observamos que há também a falta de prioridade do executivo mas como bem disse relatou o vereador Eribaldo nós também semana passada estivemos com o secretário e ele nos deu essa notícia que nós fomos cobrar e ele nos deu essa notícia de saúde e ele me pediu para sugerir algumas alternativas e dentre essas alternativas existe uma solução a curto prazo até uma lei nossa aqui aprovada o município celebrar convênios com clínicas particulares na zona norte sul leste oeste até que haja construção do hospital público veterinário então eu deixo aqui nosso repúdio eu deixo aqui nosso relato de ineficiência nosso relato de falta de prioridade do poder público em relação ao caos animal e venho aqui também sob essa tribuna vereador bispo eu uma das principais funções do vereador é fiscalizar e nos últimos dias vem chegando algumas denúncias ao nosso mandato ao nosso gabinete de uma empresa que um dos proprietários dessa empresa é o esposo o marido de uma funcionária da educação e ela é neta de uma líder comunitária muito ligada ao prefeito de natal e o que é que vem acontecendo vereador Ranieri foram existem várias quebras de ordem cronológica para o pagamento dessa empresa de mão de obra terceirizada então como é uma função do legislativo fiscalizar nós estamos fiscalizando adentrando nesse assunto iremos até o final para ver se existe algum subterfúgio o que está acontecendo e é importante também e aí eu já vou dar uma parte ao vereador Anderson Lopes que a secretária de educação o secretário adjunto e também Daniel que estará aqui possa esclarecer o que é que está acontecendo em relação a essa situação uma parte é o vereador Anderson Lopes obrigado vereador Robson vereador eu quero aqui dizer a vossa excelência que pode contar com o nosso mandato para averiguar de perto essa situação porque de fato se está havendo essa quebra na ordem cronológica aí eu não consigo entender vereador Ranieri porque que quando os vereadores quando é para pagar emenda de vereador tem que seguir a ordem cronológica mas aí para pagar empresa de pessoas ligadas a assessores do prefeito se quebra a ordem cronológica como se vossa excelência tem aí registrado em diário oficial então é uma denúncia muito séria e muito grave que vossa excelência traz aqui a esta casa e aí nós temos por obrigação de investigarmos e a fundo nesse assunto que vossa excelência traz obrigado as quebras de ordem cronológica aconteceram no dia 14 de novembro uma é no valor de 268 mil e a outra é no valor de 218 mil o nome da empresa é Justis então fica relatado vamos até o final muito obrigado a todos os vereadores aqui presentes com a palavra a vereadora Ana Paula boa tarde vereadores vereadoras boa tarde aos servidores da casa que estão aqui trabalhando para poder a sessão está aqui acontecendo aos técnicos a todos que nos acompanham através do sinal da TV Câmara depois já fala do vereador Robson eu quero aqui dar a sugestão para que a gente possa investigar mais de perto então eu aqui me disponibilizo junto com outros vereadores para que a gente possa constituir a CEI e assim a gente investigar mais de perto esse é o papel também do Legislativo que a gente possa realmente cobrar do Executivo e ter esse papel mais de perto dentro da 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 secretaria da prefeitura para investigar qualquer irregularidade ou possível irregularidade a gente esse é o nosso papel a gente aqui parlamentares estamos já nos aproximando do final do ano a gente está aqui agora no meio de novembro e a gente vem como como sempre acontece vem com relação a votação da LOA que é a lei orçamentária anual e nessa nessa votação a gente o nosso mandato ele abre para dialogar com a comunidade para que a gente possa fazer as emendas à LOA então a gente já vem buscando essas contribuições do conjunto Piranji conjunto de Quino bairro Neópolis na Guarita que tem demandas antigas e um pouco esquecidas pelo poder executivo a gente traz também Mãe Luíza de Ser Rosado bairro Nordeste na Zona Oeste que também tem diversos pedidos solicitações que precisam ser atendidas e que a gente precisa carimbar no orçamento para que essas demandas elas possam ser executadas então na Zona Norte no conjunto Solidade 1 Panorama no Rio Mar que também vem numa demanda antiga que ali não só o Rio Mar mas Algemar ali Santo Inês são conjuntos que Panorama são conjuntos que não tem pavimentação e que lutam pela sua pavimentação drenagem e pavimentação daquelas ruas a Javista ali tem muitos moradores inclusive quando está em períodos de chuva os transtornos são inúmeros então a necessidade de se poder pensar na pavimentação e na drenagem dessas ruas a gente tem ali uma rua que é a rua Santa Clara no bairro Potengi que é outra demanda que a gente vem desde o início do nosso mandato em 2017 cobrando aquela pavimentação colocando emendas na loa para que isso aconteça inclusive ali existia uma normativa que era desde do plano diretor de 2007 que falava que ali era uma zona de proteção ambiental continuou mas sendo de uso restrito e aí dando a possibilidade a partir de uma emenda nossa de que os moradores eles pudessem continuar que os moradores eles pudessem manter suas residências haja visto que tem moradores ali há mais de 30 anos que tem suas casas fizeram suas casas criaram suas famílias e eles enfrentavam processos administrativos através da CEMURB para que eles pudessem ser retirados daquela localidade então a partir desse plano diretor que foi votado ano passado a gente deu a possibilidade a partir da votação da ZPA 8 deste ano a gente dá a possibilidade de manutenção daquelas pessoas que viviam nessa instabilidade jurídica em continuar ou não continuar em suas casas em fazer um investimento em suas casas uma reforma uma melhoria e eles viviam nessa nessa instabilidade inclusive com a a possibilidade a negativa da possibilidade da regularização fundiária que a partir dessa votação além da garantia existe essa possibilidade então a rua Santa Clara é uma rua que fica ali no bairro Potengi que sofria isso os moradores sofrem quando chovem devido às crateras que são abertas na rua impossibilitando o carro do lixo impossibilitando um carro do SAMU poder fazer salvar uma vida fazer um socorro prestar um socorro de algum morador daquela região então isso foram nós estamos fazendo toda essa consulta aos moradores aos moradores desses bairros que eu citei para que a gente possa estar também melhorando a loa no sentido de poder contemplar o pedido desses moradores com relação a alguns pedidos que eles já vinham fazendo alguns anseios de necessidades para esses bairros para esses conjuntos para essas ruas e aí nós estamos fazendo essas emendas e acredito existe um calendário que vai ser cumprido acredito que até o final dessa semana a gente já tem todas essas emendas com a participação da população hoje nós temos um projeto que é um projeto que cria o selo de empresa amiga da mulher inclusive essas mulheres que sofrem violência violência doméstica sofrem qualquer tipo de violência e contempla inclusive a gente está muito próximo dos 25 dias do dia 25 de novembro dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher então esse selo ele faz com que as empresas elas possam trabalhar em parceria com o município e elas possam trazer a essas mulheres qualificação elas possam abrir vagas para essas mulheres que sofrem violência doméstica inclusive muitas vezes os motivos das mulheres não romperem com o fim da violência é porque justamente dependem financeiramente de seus agressores então dando independência financeira essas mulheres elas podem pôr fim a essa violência fazendo qualificação investindo estimulando essas mulheres para o empreendedorismo feminino e a partir dessas ações o município vai disponibilizar um selo para que essas empresas elas tenham esse destaque elas sejam homenageadas por esse trabalho em parceria com o município então o nosso projeto ele foi aprovado em primeira discussão nós vamos hoje votar em segunda discussão e é um projeto muito importante haja visto que a gente ver índices de mulheres que sofrem violência ainda aumentar no nosso país e a necessidade da gente combater com políticas públicas e com projetos de lei que possam mudar essa realidade trazendo a iniciativa privada para lutar juntos nós fizemos também apresentamos também um projeto que ele que ele faz uma réplica ele faz uma é quase que 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 traz a mesma vontade da lei 14.129 que traz o aumento da eficiência na administração pública municipal através da desburocratização da inovação e da transformação digital esse projeto ele nasceu de muitas reclamações de muitas pessoas que nos procuram e falo Ana Paula eu tento acompanhar algum pedido na prefeitura e eu não consigo muitas vezes eu preciso estar presencial ou muitas vezes eu preciso estar ligando e olha que hoje a gente tem poucas secretarias que tem canais de ligação de comunicação com a população com o cidadão então a necessidade da administração ela dá soluções digitais para a gestão sem prejuízo do direito do cidadão do atendimento presencial mas que ele possa ter sanada e poder realmente ter a transparência ter as respostas sendo colocadas de uma forma mais simples tirando a burocracia que existe no serviço público trazendo mais eficiência para a gestão então a gente fez esse projeto inclusive alguns artistas nos reclamam artistas que utilizam a lei de Jaume Maranhão nos reclamam que nesse último quando encerrou os recebimentos de projetos devido a grande demanda de projetos muitas vezes eles procuram informações se o projeto já foi pautado na comissão na reunião da comissão normativa do programa de Jaume Maranhão se ele já teve alguma análise e eles não tem essa resposta então a necessidade de a gente puder realmente fazer com que o município ele possa ter uma uma nova um novo olhar através dessa solução digital e aqui a gente traz esse projeto para poder realmente implementar isso no município a gente vê que existem essas questões na área da cultura eu aqui citei o lamento de alguns artistas que falam da lei de Jaume Maranhão desse acompanhamento de projetos que muitas vezes nos procuram para dizer Ana Paula olha a gente não consegue a gente não consegue ter uma resposta do andamento eu não consigo acompanhar o meu projeto mas a gente também vê na área da saúde a gente também não vê na área da educação a gente vê que na área da saúde a gente já poderia ter melhorado a questão de marcação de consultas de exames e tudo tudo ainda é muito de forma presencial a questão de fichas então existe ainda essa essa política de fichas que os pacientes precisam ir de madrugada para poder entrar numa fila para poder ter uma ficha para poder ser atendido então a gente precisa modernizar a gestão e aqui eu apresentei um projeto que a gente pode quem sabe após a sanção implementar no município também a partir da boa vontade do gestor de poder implementar no município trazendo soluções mais eficientes para a questão dos serviços públicos a gente tem a STTU que ela está mais moderna a gente tem algumas secretarias que já existe essa possibilidade mas outras ainda não então é necessário a gente poder pensar na prefeitura como um todo a gente tem uma demanda na CEINFRA que ela já é antiga foi fruto de uma emenda parlamentar a nosso pedido uma emenda federal que seria para a pavimentação das ruas no Conjunto Piranji Alto do Montebello Maestro Tojobin a Maestro Tojobin teve um problema do muro e isso vem se arrastando há algum tempo já faz mais ou menos seis meses há um ano que essa obra está paralisada devido a essa solução do muro nós colocamos emendas para que a secretaria a CEINFRA ela pudesse fazer a contenção desse muro através do recurso da nossa emenda impositiva mas a gente vê que o andamento da pavimentação e drenagem dessa rua ela vem a passo de tartaruga e aqui eu venho fazer um apelo ao secretário para que a gente possa finalizar essa obra que é tão importante para os moradores ali do Conjunto Piranji na terceira etapa inclusive esses moradores ele já vem nos cobrando que quando está próximo das chuvas devido a paralisação da obra os transtornos são ainda maiores para a população então com alagamento em casas então a necessidade de a gente poder concluir não desperdiçar esse recurso federal não perder esse recurso federal e concluir essa obra que ela é boa para a cidade e é boa para os moradores do Conjunto Piranji lembrando que aqui a gente precisa também agradecer que foi feita uma rua dessa obra desse conjunto de obras que é a Rua Alto do Monte Belo que inclusive tem a capela de Irmã Lidalva e que foi beneficiada uma rua que vai até a BR inclusive desafogando o trânsito ali naquela região e que foi contemplada e que foi finalizada mas que a gente teve essa paralisação de outra rua nesse conjunto de obras e que a gente se estenda essa paralisação por mais de um ano e a gente precisa e faz aqui um apelo para que a gente possa finalizar e dar uma solução para esses moradores ali no Conjunto Piranji na terceira etapa existe também uma reivindicação que também é tema de requerimentos nosso e a questão de algumas pedidos nossos por emenda impositiva a secretaria de serviços urbanos que é a construção de alamedas ali na avenida Porto de Pedras e a colocação de uma academia da terceira idade os moradores eles inclusive já vem solicitando a gente vem destinando emenda impositiva e não acontece infelizmente ali está feio o canteiro o canteiro o canteiro central da avenida Porto de Pedras é um canteiro largo que pode dar possibilidade das pessoas caminharem fazerem atividades físicas infelizmente não é utilizado para esse fim porque não existe investimento da prefeitura através da secretaria de serviços urbanos naquela localidade então já é um pedido nosso a gente faz aqui um novo apelo ao secretário inclusive com relações às academias a gente já solicitou algumas academias soubemos tivemos informação que existe um anexo da secretaria que está repleta de academias de terceira idade foi inclusive averiguado pela nossa equipe do nosso mandato a gente vem fazendo uma cobrança no ministério público a respeito dessas academias e aqui eu faço um novo apelo para que a gente possa ter as nossas emendas impositivas contempladas é uma necessidade na verdade é uma lei é uma obrigação dos secretários em cumprir mas é uma necessidade dos moradores quando a gente destina uma emenda impositiva é um pedido é uma vontade é um sonho dos moradores que é materializado naquelas emendas então aqui eu faço um apelo para que sejam cumpridas e é isso a gente precisa utilizar esse pequeno expediente para poder cobrar e aqui a gente utiliza para fazer esse apelo aos secretários que foram ditos aqui nessa discussão muito obrigada vereadora Ana Paula nós iremos a vossa excelência deu uma sugestão aqui em relação a esse fato essa denúncia que eu trouxe para casa e nós iremos apurar estudar os fatos fiscalizar caso esses fatos se maturem se concretizem nós vamos buscar os demais pares aqui dessa casa para que realmente haja uma abertura de uma ceia e a gente possa se investigar e por outro lado também quero aqui fazer um apelo às secretarias e aos executivos que paguem nossas emendas impositivas não é um favor é um direito nosso de um poder constituído de um poder que está diuturnamente nas ruas conversando com a população escutando a população vendo as demandas as súplicas até e transformando essas súplicas em emendas para que a gente possa trazer dignidade para a população natalense então que sejam cumpridas eu passo agora a última oradora vereadora Júlia Ruda para que ela possa fazer uso da palavra meu presidente colegas vereadores vai ser muito rápido eu pedir apenas cinco minutos apenas para me somar aos vereadores que me antecederam no que se refere ao cumprimento das emendas impositivas eu particularmente tenho emenda na secretaria municipal da educação que desde 2018 nós colocamos orçamento previsão para ser adquirido aparelho de ar-condicionado para climatizar as salas de aula de algumas escolas aqui de natal infelizmente essas emendas ano após ano elas são descumpridas então a gente tem acompanhado aí não desistimos todos os anos repetimos a mesma emenda e aí infelizmente não foi cumprida por parte da secretaria municipal da educação eu pediria só se pudesse aumentar um pouquinho o volume eu estou um pouquinho sem voz mas eu queria também seu presidente trazer aqui hoje pela manhã fizemos uma visita como forma de um desdobramento dos vários a parte dos vários pronunciamentos e até da provocação da vinda do secretário municipal de saúde aqui na semana passada hoje eu estive na unidade da maternidade de lei de morais na zona norte para revisitar aquela unidade verificar em loco a atual situação como é que está sendo ofertado o serviço à população e saber como é que está com relação a essa questão da falta do fechamento da escala de fato a unidade está passando por uma reforma várias suítes vários leitos de enfermaria estão sofrendo reforma isso é muito positivo porque de fato a situação estava bem precária até insalubre em determinados locais lá saindo a pintura com mofo sem pianos nas enfermarias e nas suítes mas o que foi comprovado que de fato não há profissionais suficientes na parte da obstetrícia profissionais fundamentais para que o parto possa acontecer o que seria ideal era uma equipe de três obstetras durante a semana temos um e às vezes dois não fecha a escala de três profissionais da semana e final de semana está completamente descoberto fazendo com que essas mulheres tenham que ser deslocadas para outras unidades recorrendo à maternidade Araquém às vezes Santa Catarina e o que esperamos é que essa reunião que foi feita semana passada da Secretaria Municipal de Saúde com representantes e membros do Ministério Público para se desatar esse nó e para que de fato haja um termo de cooperação município e estado para que de fato as equipes sejam formadas e que de fato as mulheres as mães que lá vão recorrer para ter seus filhos na unidade lei de morais que elas possam fazer o seu parto e ter a dignidade e a tranquilidade nesse momento mais importante das suas vidas então quero agradecer ao doutor Graco que nos recebeu de uma forma muito cordial fez também um apelo que nós já de pronto acatamos e vamos agora nessa apreciação do orçamento para 2023 vamos tentar remanejar algum orçamento e priorizar os pedidos feitos por doutor Graco que é a aquisição de 50 poltronas para acompanhantes em nenhum leito em nenhuma enfermaria em nenhuma suíte tem a poltrona de um estado que esteja em um estado digno então realmente as poltronas estão bem precárias e também aquele aparelho para as crianças que precisam ter aquela luz que tem icterícia então não tem a unidade não tem então fica trazendo também das outras unidades da Araquem então o que a gente espera é que de fato a gente possa acompanhar esse pedido que foi feito por parte do gestor do diretor da maternidade de lei de morais e aproveitando também a minha visita à zona norte nós nos deslocamos um pouco mais à frente e fomos até a avenida das fronteiras ali nas imediações da Caixa Econômica Federal comprovar em loco o perrengue e atual situação que os moradores enfrentam a cada dia tanto os moradores usuário de transporte público é bicicleta é moto é o carro de passeio que realmente é um verdadeiro sacrifício é um transtorno muito grande por parte dos moradores que cruzam aquela avenida que é importante para ligar vários bairros da zona norte de Natal e lá tem é de competência do DR então de pronto já liguei para a Natécia que a diretora do DR ela é ciente da situação estão aguardando aí chegar asfalto para poder dar continuidade ali à operação tapa-buracos mas não somente isso antes de fazer a operação tapa-buracos tem que ter uma ação urgente por parte da Prefeitura Municipal de Natal porque tem esgotos a céu aberto que precisam ser realmente tirados para que de fato a avenida esteja pronta para receber o asfalto e dar uma maior dignidade e fluidez no trânsito ali nas imediações da Caixa Econômica Federal na Avenida das Fronteiras então quem pediu a parte vereador Robério vereador Nivaldo Bacral Nivaldo por favor Nivaldo serei breve vereadora já agradecendo desde que doutora Natécia assumiu o cargo do lugar do outro que estava lá Manuel nós estivemos com ela levamos essa pauta fizemos requerimento um ofício em que nós mostramos a situação e inclusive o anterior tinha passado para a gente que tinha verba para fazer até a Avenida Palestana para antecipar melhorar aquele fluxo ali a duplicação e eu disse seria salutar para fazer eu acho que o dinheiro voltou depois nós procuramos novamente ela disse que não tinha projeto e a gente vem cobrando dia a dia o vereador Anselop vereador da bancada da Zona Norte conversamos com a vereadora Divanei agora deputada para ela marcar audiência com a governadora porque é incrível a gente precisa estar tendo o serviço na Felizardo Moura e ali poderia ajudar e muito então assim a gente já agradece também a sua intervenção junto ao governo do estado pediram que dê prioridade aquela aquela obra ali porque vai ser muito ajudar e muito porque as pessoas não conseguem nem pintar uma parede nas suas casas porque é lama é óleo é lixo todos os dias então queria agradecer a senhora sua intervenção e assim a gente está para se somar para poder fazer uma olhada para a nossa Zona Norte obrigado vereadora eu agradeço o vereador Nivaldo e já me coloco à disposição dos vereadores que estão fazendo esse movimento da bancada da Zona Norte também para me somar para fortalecer esse movimento porque de fato é algo que merece uma atenção por parte do DR por parte do governo do estado por parte da prefeitura municipal do Natal para que de fato tenha mais respeito e dignidade com os moradores da Zona Norte de Natal então era só isso seu presidente eu queria agradecer o tempo permitido vereadora Júlia só se for me permitida ainda um um minutinho só para complementar por favor Diva ela já tinha pedido a parte a gente concedeu mas sem problema nenhum vereador Diva fica à vontade Presidente eu queria também depois da vereadora Brisa pedir um pela ordem preferido pedido em vossa excelência logo após a vereadora Diva desculpe Diva não tudo bem eu fui eu estava ouvindo aqui atentamente a vereadora Júlia e o vereador Nivaldo e de fato essa reunião será muito importante da nossa bancada a governadora está em viagem internacional mas acabei também de dialogar com a nossa diretora na TES falando sobre essa obra falando sobre a importância de um momento para a gente poder fazer essa discussão eu queria também dar esse retorno vereador Nivaldo que eu me comprometi de fazer esse diálogo e a nossa diretora vai nos sinalizar ela assim que ela tiver esse retorno vai nos passar e dizer que a gente vai continuar acompanhando também de perto falar da importância que será como disse bem a vereadora Júlia para além dos vereadores da Zona Norte a gente ter aí essa ação conjunta com toda a casa em todas as ações que tem respeito quem é direito se o poder público municipal tem uma parcela o poder público do estado tem outra que a gente identifique e faça essa integração então só também para dar esse retorno porque eu fiquei nessa missão de articular esse momento coletivo e já repassei para a nossa diretora na tese que está já à nossa disposição então logo a nossa governadora retorne a gente vai encaminhar esse momento antes de começar a leitura da ata procedo para o vereador professor Robério muito obrigado presidente vereador Preto Aquino eu queria falar algumas questões bem rapidamente primeiro queria me somar as palavras de vários vereadores vereadora Júlia Arruda em relação a questão do cumprimento das nossas emendas é muito triste que um poder é o poder executivo desconsidere desrespeito o poder legislativo uma democracia propõe algum respeito entre os poderes eu dediquei 90% das emendas do meu mandato para as escolas para reformar escolas os diretores criaram muita expectativa em relação a esse dinheiro 25 mil para um 50 mil para outra dependendo da situação da escola e esse dinheiro não tem chegado às escolas ela é gerada muita frustração viu Júlia muita frustração nas escolas é 90% do dinheiro repito meu mandato foi dedicado às escolas e não tem chegado isso é muito então me somo aqui eu proponho que a gente faça inclusive junto com o colega Paulinho solicite uma reunião com o prefeito para discutir isso porque não pode ser que isso continue dessa forma diretamente olho no olho discutir essa questão proponho aqui deixo na mesa a proposta imediata de uma reunião com o prefeito a segunda questão que eu queria dizer é o seguinte amanhã vai haver uma audiência pública é promovido pela prefeitura é semub e dema sobre a engorda em ponta negra às nove horas no hotel praia mar ali em ponta negra eu queria chamar toda a população chamar especialmente os colegas vereadores a que compareçam essa é a nossa não é qualquer coisa uma alteração é é na praia da forma como está sendo pensada sem muita discussão pode trazer problemas graves um movimento muito preocupado eu expresso aqui a preocupação de diversos movimentos ambientais de Natal foi feito primeiro digamos disseram que a solução ia ser colocar o enrocamento com pedras e aquilo encheu de rato e hoje se reclama muito que tem muito rato em matinhos do Paraná em Camboriú e Santa Catarina foi feita a engorda de Camboriú e hoje está tendo muitas reclamações especialmente em Camboriú as pessoas não conseguem ficar na praia logo depois do aterramento é um um vale profundo que as pessoas se afogam muitos problemas eu quero aqui chamar todos os vereadores a estarem se fazerem presentes amanhã às nove horas no Hotel Praia Mar para que a gente tome contato com isso chamar a população tome contato não é qualquer coisa é uma alteração profunda na principal praia do estado da nossa cidade tá bem eu queria falar outras questões mas eu deixo para o próximo pela hora muito obrigado agradeço a vossa excelência de fato este tema vereadores das emendas é um caos é um é um desastre para os mandatos né porque tem vereador vereadora que chega até se reunir convoca os moradores chama no bairro ali que ele deseja melhorias realizar audiências públicas né colocamos na LOA no PPA aí vem a parte que realmente é da nossa prerrogativa que são as nossas emendas impositivas aí conforme rubricas conforme orçamento pelo alto senhor presidente passo já e a gente faz as destinações e cria aquela expectativa eu me lembro sempre de uma frase aqui do vereador bispo decano da casa hoje que diz que desde que entrou no seu primeiro ano de vereador até hoje persiste em colocar para a antiga CEMOV né hoje a CINFRA a recuperação de uma rua né bispo o senhor sempre gosta de falar isso e não é atendido então isso aí de certa forma deixa a casa fragilizada tira os poderes e autonomia e prerrogativa da instituição câmara realmente isso é muito preocupante a gente tem que se unir eu gostaria só de concluir antes de passar para o vereador da leitura né vereador agradeço que a mesma boa vontade a mesma iniciativa a mesma vontade de querer atender as emendas nas duas secretarias que eu vou mencionar aqui na FUNCART e na SENTAS tivesse também nas demais secretarias a mesma velocidade eu digo sem medo de errar na SENTAS e na FUNCART se não foi 100% para quem destinou foi quase 100% quase 100% entendeu bispo então essa disparidade essa equação dessa matemática que não se fecha fosse atendida nas demais secretarias só isso eu não sei na minha ignorância da sinceridade se os secretários tem medo de concluir e que o crédito não vá para eles a vaidade de chegar num bairro num local no local da destinação da emenda de qualquer que seja o vereador e ter que anunciar lá que foi através de uma emenda impositiva de um parlamentar eu acho que eles se sentem desconfortáveis com isso porque é um ego de vaidade também que eles tem vontade de dizer que foi eles não foi nem a prefeitura foi ele ou ela então vamos atender o exercício maior da prerrogativa do mandato do parlamento que são as nossas emendas impositivas é isso que nós pedimos é a compreensão até porque se aqui fizesse de certa forma uma situação que não é o caso de dizer não vamos votar enquanto não pagar as nossas emendas a gente travava o município se trava então vamos pagar as emendas independente de qualquer que seja a bancada isso aí eu vou comungar pela valorização dos mandatos e da garantia de cada mandato de qualquer que seja o vereador que esteja aqui na próxima legislatura ou não ou até aqueles que já passaram esse é o sentido só fazer a leitura em seguida eu passo para a vossa excelência vereadora Ana Paula por favor obrigado obrigada leitura da ata ata da 91ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura realizada 10 de novembro de 2022 presidente excelentíssima senhora Nina Souza secretária excelentíssimos senhores vereadores Brisa e Felipe Alves aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2022 na sala das sessões do Palácio Padre Miguelinho situado na rua Jundiaí número 546 nesta capital precisamente às 14 sob a presidência excelentíssima senhora vereadora Nina Souza reúne-se a Câmara Municipal de Natal comparecer a sessão e assinar o livro de presença os senhores vereadores Aldo Clemente Ana Paula Anderson Lopes Bispo Francisco de Assis Brisa Braque Chagas Catarino Eribaldo Medeiros Érico Jacome Felipe Alves Zé Perticena Hermes Câmara Margarete Régia Nina Souza Nivaldo Bacurau Peixoto Preto Aquino Professor Roberto Paulino Ranieri Barbosa e Técio Tinoco invocando a proteção de Deus o senhor presidente declara aberta a presente sessão pequeno expediente primeiro orador foi o vereador Eribaldo Medeiros que em seu pronunciamento registrou uma cobrança ao secretário da CEINFRA que não está preparado para receber o grande fluxo de transporte na região devido a obra da avenida Felizardo Moura falou sobre a avenida Floriano Peixoto e trouxe outras demandas da população o segundo orador vereador Anderson Lopes saudou a todos falou sobre a obra da avenida Felizardo Moura em visita na obra entendeu que o causar o prejuízo a população da zona norte há uma via livre que pode ser usada mão e contramão e que a STTU estaria indo na STTU para tratar desse assunto trazendo uma solução para a secretaria e para facilitar o fluxo de carros ali naquela localidade o terceiro orador vereadora Margarete Regio usando a tribuna cumprimentou a todos reiterou a preocupação em relação às colocações da vereadora Nina Sousa sobre a questão da educação infantil deste município destacando a necessidade dos edifícios convidar a secretária Cristina Diniz para vir à casa para prestar esclarecimentos não havendo mais para o pequeno expediente a seguir a segunda secretária fez a leitura da ata da sessão anterior a qual é aprovada por unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes expediente lido o ofício foi lido o ofício 546 as proposições apresentadas no plenário requerimentos 4.308 vereador Técio requerimento 4.385 386 requerimento 4.384 392 e demais requerimentos foram lidos ordem do dia projeto de lei número 439 2022 de autoria do chefe do executivo municipal aprovado por unanimidade projeto de lei número 477 2022 de autoria do chefe do executivo municipal também foi aprovado por unanimidade em primeira discussão projeto de lei número 419 2020 foi retirado de pauta pedido ao autor projeto de lei de lei número 512 2021 de autoria da vereadora Brisa Braque aprovado por unanimidade em segunda discussão projeto de lei número 243 2022 de autoria do vereador Peixoto ele foi aprovado por unanimidade em segunda discussão projeto de lei número 367 2022 aprovado por unanimidade em segunda discussão de autoria do vereador Anderson Lopes projeto de lei número 238 2020 de autoria do vereador Robson Carvalho foi aprovado por unanimidade em segunda discussão projeto de lei número 146 2021 de autoria da vereadora Ana Paula foi aprovado por unanimidade em primeira discussão projeto de lei número 707 2021 de autoria do vereador Lúcia Nascimento foi aprovado por unanimidade em primeira discussão projeto de lei número 117 2022 de autoria do vereador Hermes Câmara foi aprovado por unanimidade projeto de lei número 216 2022 de autoria da vereadora Margarete Regia também foi aprovado por unanimidade em primeira discussão projeto de decreto legislativo número 46 2021 de autoria do vereador Preto Aquino foi aprovado por unanimidade e votação única requerimentos 4.286 2022 vereador Aldo Clemente requerimento 4.287 2022 requerimento 4.355 requerimento 4.272 4.273 4.274 2022 requerimento 4.360 4.361 requerimentos 4.362 requerimento 4.217 2022 e demais requerimentos foram aprovados por unanimidade não havendo mais nada a ser debatido a senhora presidente agradece a presente a presença de todos e declaro encerrada a presença de sessão do que para conchar o segundo secretário fiz lá para presente ata que depois de lida e ser aprovada vai por minha assinada e pelos demais membros que formam a mesa diretora deste poder legislativo lida a ata feita a leitura pela segunda secretária vereadora Ana Paula passa agora a acolher os votos vereadores que aprovam a leitura da ata permaneça como estão aprovada a ata conforme solicitada conforme solicitado na sequência primeiro pela ordem vereador Anderson Lopes vereador antes vai usar o tempo vossa excelência pediu então fica a vontade vereador pela ordem senhor presidente colegas vereadores na última sexta-feira nosso mandato juntamente com vereador Ranieri vereador Eribaldo vereador Milclei vereador Hermes e vereadora Ivan Eide estivemos na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana STTU a pedido dos comerciantes donos de hotéis de pousadas ali da praia do meio para buscarmos uma solução porque a STTU simplesmente fechou um trecho muito importante ali dificultando os turistas por exemplo a chegar no centro de artesanato a chegar nos hotéis e na reunião ficou decidido que a STTU nos daria uma resposta até a sexta-feira à noite o que ainda não aconteceu nós sabemos que a STTU desobstruiu uma parte da via mas que ainda tem uma parte muito importante que permanece obstruída e infelizmente a notícia que nós tivemos vereador Ranieri é que os secretários adjuntos que estavam na reunião na sexta-feira pela manhã ainda não sentaram até o dia de hoje com a secretária da paz para poder tomar uma decisão o que é uma falta de respeito muito grande não só com a sociedade natalense mas principalmente com o eixo poder legislativo então fica aqui o nosso apelo o nosso mandato para que a prefeitura possa ter um posicionamento quem tem que resolver o problema é a secretária então que ela tome um posicionamento que resolva de uma vez por todas esse problema e se ela disser não quem tem que resolver é o secretário adjunto de trânsito que ele resolva agora que pare com esse jogo de empurra para que a gente possa dar uma resposta à sociedade que procurou os nossos mandatos obrigado senhor presidente como todos pediram eu vou ceder sim até pela questão regimental mas peço a compreensão sem breve tá bom aí a gente vai interlocando vai colocando o outro de acordo com os andamentos do dia tá bom segundo na sequência a vereadora Margareth vereadora Margareth a minha presença senhor presidente boa tarde senhor presidente boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara eu gostaria senhor presidente só para nesse momento agradecer hoje pela manhã nós estivemos com a equipe da STTU não da da CEL com a engenheira que esteve nos acompanhando Marlene juntamente com com a equipe da CEMUB fazendo a visita lá na praça Sorocaba ao lado dos moradores lá do Conjunto Santarém onde nós colocamos emenda para a construção de uma alameda e mais uma quadra de esportes e a comunidade que fez presente e aqui nesse momento eu gostaria de agradecer a gente sabe que não é fácil muitas são as solicitações dos vereadores as emendas também a serem cumpridas mas a gente tem que estar firme e a Alessandra Marinho que esteve lá conosco dizendo exatamente a questão das árvores nos deu um parecer favorável a construção dessa alameda eu fico aqui agradecida porque a comunidade vai ganhar um espaço onde vão ter acesso não só jovens como as crianças e os idosos e o Conjunto Santarém com 42 anos já de vida precisa também ter e receber esse presente e aqui eu quero levar ao conhecimento da população da minha comunidade do Conjunto Santarém essa informação que para mim eu sou realmente muito feliz e aqui eu quero agradecer não só a Seu Sul como a CEL e a CEMURB e também gostaria de ser rapidinho só para concluir gostaria de chamar a atenção da Secretaria de Transportes da nossa cidade STTU quanto ao aumento a gente faz essa solicitação a Secretaria Dalliano que ela possa ver a questão do aumento da frota de ônibus para a Zona Norte com essa obra que está acontecendo lá na Felizarro do Moura a maioria dos moradores que trabalham nesse outro lado da cidade eles eles estão deixando o carro em casa estão utilizando o ônibus só que a frota de ônibus continua mesmo e as pessoas estão andando no ônibus super lotado exatamente por quê? porque aumentou infelizmente não o suficiente e os ônibus estão o dia todo indo e vindo exatamente por quê? porque as pessoas indo pelo ônibus elas utilizam a faixa mais rápida e quando elas vão de carro infelizmente o engarrafamento é muito grande isso para ir como para voltar então a gente pede a STTU que possa rever essa questão que possa aumentar a frota de ônibus e de alternativos para a região da Zona Norte de Natal que é mais do que preciso que os técnicos possam ter ideia dessa dificuldade que a população está passando hoje e também aqui só é deixar claro que nós já estivemos com a diretora do DR já cobrando a questão dessa continuação a finalização dessa obra como eu já disse outras vezes aqui da Avenida das Fronteiras e ela nos garantiu que a partir do ano que vem início do ano que vem vai retomar a obra do pró-transporte no momento não tem como garantir o falta de recursos lá na sua secretaria que é o departamento estadual de rodagens então assim o que eu quero deixar para a população é isso nossa gratidão dizer que não é fácil para a prefeitura claro atender a todos mas aos poucos as coisas vão acontecendo e é só isso senhor presidente muito obrigado e que Deus abençoe a todos terceira solicitação pela ordem vereadora julga senhor presidente ainda com relação às emendas impositivas eu queria chamar atenção eu acho que já passou a hora da câmara tomar uma medida mais efetiva para o cumprimento das emendas impositivas eu acho que a câmara enquanto poder institucionalmente poderia chegar judicializar para que de fato as emendas sejam cumpridas o que não pode é um instrumento legal regimental e muitas vezes até sob pena do gestor ter responsabilizado do não cumprimento das emendas e simplesmente fazer a bel prazer dos secretários tem secretários que cumprem agora tem secretários que sequer dão retorno e é muito desgastante para nós vereadores e sobretudo para a população porque cria uma expectativa as pessoas se comprometem cria aquele ambiente todo e são frustradas as expectativas só para dizer também mais uma situação com relação a STTU minha gente o que é que são esses abrigos que estão sendo colocados em Natal abrigos que eu acho que não abriga nada que não tem um banco sequer que não tem acessibilidade e foram gastos mais de 5 milhões de reais uma licitação infelizmente algo de eu visivelmente eu não sou técnica da área mas de forma arquitetônica é algo que não acho que sequer cobre ali do sol e da chuva então realmente eu acho que a gente tem que ter uma atenção especial para os abrigos que estão sendo colocados aqui em Natal já tiveram abrigos aí no passado com melhores condições mais adequados iluminados e esse sequer tem um banco para as pessoas poderem esperar o transporte coletivo de uma forma digna e decente então já fiz aqui uma crítica já recebi uma denúncia por parte do usuário do transporte público que passou um dossiê aí dos abrigos que estavam em bons estados e estão sendo substituídos por esse e que a gente fique atento aí a situação desses abrigos e eu vou particularmente eu vou fazer esse relatório né saber os que já estão sendo colocados o que não tem banco né para que de fato a gente possa acompanhar junto ao SCTU essa colocação desses novos abrigos aqui em Natal obrigada seu presidente eu vou registrado vereador Peixoto registrado a presença de vossa excelência eu vou dar os três últimos os três últimos pela ordem para a gente dar entrada para fazer a leitura do expediente tá bom primeira solicitação da segunda rodada vereador Ranieri vereador Eribalto e por último vereador Ana Paula aí depois da leitura vereador Peixoto você poderia me incluir novamente pela ordem presidente na segunda rodada tá escrito vossa excelência muito obrigado por nada muito obrigado vereador Ranieri pode usar pelo tempo regimental vossa excelência presidente demais colegas eu ouvi atentamente agora a fala do vereador Anderson eu quero dar um testemunho aqui acho muito importante ao plenário a instituição cara municipal como também a população sexta-feira passada estivemos com as três bancadas representadas em uma audiência que foi solicitada por nós na STTU foi a bancada independente representada pelo vereador Hermes seu presidente vereador Anderson vereador Eribaldo eu estava representando a bancada do governo vereadora Diva Neide representando a bancada de oposição e o vereador Herbert Senna e o vereador Mel Clay complementaram os demais vereadores que nós fomos solicitar foi um teste de uma forma temporária a desobstrução da ladeira do sol e tornar a mão dupla o trecho entre o antigo rotatório dos resmagos e a rotatória porque 90% do faturamento das empresas como o centro de artesanato da Praia dos Artistas o hotel que fica na ladeira do sol as pousadas Itália restaurante da peixada do chorão o barra mares o farol bar despencaram seus faturamentos então temos que ter um olhar para a mobilidade para a economia e para o social uma empresa que já foi recém aberta na ladeira do sol uma loja de conveniência já demitiu três funcionários vereador Técio então o que nós vamos solicitar apenas uma avaliação temporária de desobstrução e um estudo técnico para essa avaliação inclusive solicitado pelo vereador antes que até esse momento não chegou até esta data também não tivemos oficialmente nenhum posicionamento da STU tivemos parcialmente uma desobstrução não a interdição para a zona sul como solicitamos e o retorno da mão dupla e o estudo de avaliação técnica na hora da desobstrução e não interditar na sua totalidade tive contato no feriado e aqui parabenizar a secretária da Liana Bandeira que é uma pessoa extremamente acessível atenciosa ficou preocupada por não ter participado da reunião e queria ter conhecimento dos detalhes e eu informei que seus adjuntos não aceitaram a sugestão desta casa das três bancadas de fazer uma avaliação temporária e um estudo técnico não encaminharam até o final das 18 horas da sexta-feira o encaminhamento da resposta que teria uma reunião com os técnicos e também não encaminhou o estudo solicitado pelo vereador Anderson então eu estou aqui como hoje líder interinamente porque o líder está em uma outra atividade só retornará semana que vem e como líder da bancada respeito o governo respeito a secretária que foi atenciosa em me ligar no feriado para pedir esclarecimentos agora que a casa tem que ter a resposta do que foi solicitado respeito tem que existir e acho que a casa foi desrespeitada naquele momento pelos secretários adjuntos isso aqui fiquei registrado nos anais porque estou fazendo uma crítica construtiva por entender que o governo está procurando o que é melhor mas nem tudo que é o melhor que é realizado é o que vem a atender a necessidade da população e a questão econômica e social que declinou naquela área e implodiu e essa casa tem responsabilidade social também penúltimo dessa rodada vereador Ibaldo para finalizar para a gente dar início logo em seguida vereador Ana Paula obrigado professor Robério também professor na próxima rodada vossa excelência já está inscrito novamente muito obrigado querido por favor o microfone vereador Ibaldo está saindo está saindo obrigado presidente eu quero aqui também me sumar a fala do vereador Anderson Lopes e também de Ranieri Barbosa hoje pela manhã nós passamos lá na rotatória ali da praia da ponta do mocego e que os concretos ainda continuam no local que poderia trocar aqueles concretos por guarda municipal guarda de trânsito para controlar o fluxo de veículo naquele local porque eu falo isso que o prejuízo está ficando com os donos de hotel restaurantes bares e similares daquela região e qual é a nossa preocupação nós que tivemos lá na STTU junto com os secretários adjuntos é o desemprego naquela naquela área existe as questões sociais porque as empresas estão com prejuízo e a conta está chegando nós estamos sabendo que já começou os funcionários perder o seu emprego as pessoas que moram ali em torno dos bares isso é muito preocupante senhor presidente é preciso que a STTU desbloqueie aquela área tendo em vista que o fluxo de veículo maior é para a zona norte e não para a zona sul e aí fica essa angústia dos empresários que moram que trabalham também naquela região porque as questões sociais existem e o desemprego também então fica aqui o apelo ao governo que desbloqueie aquele entorno o contorno que tem ali na praia do meio para a praia dos artistas para aquecer o comércio local porque da forma que está só vai engessar o turismo da região muito obrigado vereadora Ana Paula para concluir esse bloco e em seguida o vereador Kleber só para me somar a fala da vereadora Júlia com relação a algumas demandas da secretaria da STTU inclusive foi a gente vem cobrando algumas demandas alguns pedidos da população como rotatórias na cidade uma delas ali ali próximo ali no bairro do Alecrim ali na Guarita chamado de forma costumeira pelos moradores de Cinco Bocas que é ali próximo a vereador Pereira Pinto ali em outras ruas que ele é chamado ali de Cinco Bocas e ali a gente pediu solicitou uma rotatória devido a demanda por ter carros vindo de Cinco Ruas mas infelizmente nunca foi atendido esse pedido nosso que é um pedido dos moradores a gente reforça o pedido dos moradores mas foi feita uma rotatória infelizmente a rua criou uma cratera os moradores hoje acabaram colocando para que os carros não caíssem nessa cratera colocaram os entulhos colocaram restos de materiais e hoje existe uma rotatória feita pelos moradores com entulhos numa cratera que existe ali então é um absurdo da gente solicitar como vereadores vereadoras e a gente não ter o atendimento de simples rotatórias a simples lombadas a gente já tem eu acho que o conjunto Piranji faz aniversário de pedido de lombada que não acontece e olha que próximo a um colégio municipal que era para ter essa redução de velocidade devido ali até um trânsito de alunos então infelizmente aqui eu também me somo ao descaso da secretaria da STTU e a gente se fosse ainda se estender nos assuntos a gente fala do transporte público que eu nunca vi uma coisa que era ruim se tornar pior na nossa cidade nessa gestão então aqui só para me somar muito obrigada ao primeiro secretário vereador Kleber para proceder a leitura do expediente memorando número 148 2022 do vereador Aldo Clemente justificativa de ausência cumprimentando venho por meu deste encaminhar a justificativa de ausência do vereador Aldo Clemente nas sessões ordinárias dos dias 16 e 17 de novembro de 2022 pois o parlamentar encontra-se em viagem pré-agendada processo 579 2022 autoria do vereador Kleber Fernandes dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação de criança e adolescente em estabelecimentos de hotelaria e hospitalidade hotéis motéis pensões pousadas albergues e congêneres no âmbito do município natal projeto de lei 580 vereador Kleber Fernandes determina que os estabelecimentos de ensino de educação infantil e fundamental do município justifiquem por escrito o motivo pela impossibilidade de efetivar a matrícula de alunos seja qual for o motivo e da outras providências projeto de lei 581 de autoria do vereador Kleber Fernandes autoriza o poder executivo a estabelecer condições especiais para o ingresso de jovens não adotados nas instituições públicas municipais de ensino e da outras providências projeto 582 vereador Kleber Fernandes estabelece prioridade de atendimento em repartições públicas estaduais repartições públicas municipais advogados em exercício da função no município de natal projeto 583 vereador Kleber Fernandes dispõe sobre a criação do prêmio aluno nota 10 para estudantes do ensino fundamental da rede municipal de ensino da outras providências projeto de lei 584 vereador Kleber Fernandes dispõe sobre a proteção integral aos direitos do estudante atleta visando valorizar e beneficiar atletas de alto rendimento que estejam regularmente matriculados nas instituições de ensino da rede pública e privada no município natal projeto 585 vereador Kleber Fernandes dispõe sobre as situações e procedimentos médicos que envolvam violência obstétrica no âmbito do município de natal e das outras providências processo 4370 requerimento vereador Anderson Lopes requer que seja enviado a CEINFRA solicitação de tapa-buraco na avenida Solange Nunes Cidade Nova requerimento vereador Anderson Lopes requer que seja enviado a ofícia CEINFRA com a operação tapa-buraco na avenida das Seringueiras com a rua São Francisco no Parque dos Coqueiros requerimento 4408 vereador Anderson Lopes requer que seja enviado a CEINFRA solicitação de tapa-buraco na rua Vale do Jaguaribe Parque dos Coqueiros processo 4429 Haroldo Alves requer que seja encaminhado a ofícia ao secretário da CENSUR solicitando providência para a troca de lâmpada queimada no posto sem placa na rua Nova Vida requerimento 4430 vereador Haroldo Alves requer a CENSUR a solicitação de providência quanto a manutenção de dois postos centrais na Praça Nova Vida requerimento 4431 Haroldo Alves requer a CENSUR providência para a troca de lâmpada no poste sem placa na rua Val Paraíso requerimento 58 vereadora Brisa Braque moção de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria da Conceição Guilherme Coelho professora da UFRN requerimento 4416 vereadora Camila requer que seja enviado ao ofício STTU mudando os temporizadores de semáforos da Coronel Esteve Presidente Leão Veloso requerimento 4417 Camila Araújo requer a CENSUR reparo no poste localizado na frente da base da Polícia Comunitária do Bairro Nordeste vereadora Camila requer reparo do poste localizado na rua Alverca no Bairro Nordeste requerimento 4406 requer a Secretaria de Saúde providências para o fornecimento trifásico da energia elétrica da Unidade Básica de Saúde do Alto da Torre requerimento 4419 vereador Felipe Alves requer STTU Lombada em frente ao CME Antônio Gugel requerimento vereador Felipe Alves requer a CEMOV serviço de calçamento na rua CG1 com a rua Teotônio Freire nas Rocas requerimento 4412 Júlia Arruda requer sejam apresentados votos de congratulações à procuradora-chefe do Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte Sibeli Benevides pela sua nomeação como desembargadora requerimento 4421 Luciano Nascimento requer pintura de faixa de pedestre na rua Ulisses Caldas requerimento 4422 Luciano Nascimento requer pintura da faixa de pedestre na Avenida Chegança vereador Luciano Nascimento requer tapa-buraco na Avenida das Cirandas vereadora Margarete Regis requer aplausos para a procuradora Sibeli Benevides chefe do Ministério Público nomeada desembargadora Tribunal Regional da 5ª Região vereadora Margarete Regis requer limpeza geral na Praça dos Coqueiros no Santa Catarina vereadora Margarete Regis requer limpeza capinação e pintura do meio-fio na rua São Pedro no Conjunto Mar Del Plata vereador Milclei Leite requer essa infra afundamento de recuperação do afundamento de pavimentação entre as ruas Sampaio Correia e rua Couto Magalhões vereador Milclei Leite requer desobstrução da boca de lobo em frente ao terminal das linhas 07 e 27 vereador Milclei Leite requer limpeza das bocas de lobo está repetido aqui esse vereadora Nina Souza requer instalação de sinalização para as lombadas e faixa de pedestres instaladas ao longo da rua São Francisco no bairro Nossa Senhora da Apresentação vereadora Nina Souza requer o posicionamento da CEINFRA acerca das obras de pavimentação e drenagem a serem feitas no bairro Potengi vereadora Nina Souza requer posicionamento acerca das obras de pavimentação e drenagem feitas nos loteamentos Santo Cecília e Novo Horizonte bairro Lagoa Azul zona norte natal vereador Nivaldo Bacurau requer mutirão de limpeza na Praça Iguaraçu no Conjunto Santarém vereador Nivaldo Bacurau requer a CEINFRA reparo da Galeria Pluvial localizada na rua Siqueira Campos vereador Nivaldo Bacurau requer que seja enviado a ofícia CBTU solicitando reparo da galeria que passa embaixo da estação de trem do Igapó vereador Ranieri Barbosa requer com a máxima urgência a reinstalação da placa de inauguração da árvore de Mirassol denominada em dezembro de 2007 lido o expediente senhor presidente obrigado secretário vereador Kleber projeto decreto legislativo 56 2022 autor vereador Robs Carvalho emmenta dispõe sob a concessão de título honorífico cidadão natalense ao senhor Valdões José Torres de Medeiros em regime de urgência questão de ordem senhor presidente só concluir o conselho do seu excelência passamos agora eu também pedi subscrição desse projeto senhor presidente peço legislativo para proceder as assinaturas vereador bispo vereador antes vereador preta vereadora presidente Nina vossa excelência voca o título vereador Robs desculpa vamos logo aprovar a urgência coloque em votação o regime de urgência em votação vereadores que aprovam permaneça como estão aprovado já disse que estava aprovado eu gostaria de só saber por motivo da urgência já a salinada está marcada pela ordem eu pelo que eu sei e conversei com o autor do projeto que eu subscrevi o 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 justificativa desta forma mesmo isso também que chegou para a gente por isso que a gente além de ter assinado como presidente interino na mesa assim foi deferido já foi aprovada a urgência então posso colocar agora em votação né são duas comissões apenas comissão de justiça presidente vereadora Nina vossa excelência voca eu avoco mas gostaria de vossa excelência delegada para fazer a leitura para nós conhecermos o estoque do homenageado primeiro secretário vereador Cleber Fernandes projeto decreto legislativo que concede título honorífico de cidadão natalense a Valdones José Torres de Medeiros e da outras providências justificativa o cantor e instrumentista Valdones além de piloto acrobático e paraquedista natural da cidade de Fortaleza capital do Ceará nascido em 14 de setembro de 72 por influência do seu pai começou a tocar sanfona aos 10 anos de idade tendo estudado no conservatório Alberto Nepomuceno em Fortaleza sua trajetória na música destaca-se aos 13 anos conheceu Dominguinhos com quem um ano depois gravou o LP além disso ainda aos 15 anos houve um avanço ainda maior tendo gravado com o consagrado rei do baião Luiz Gonzaga impressionado com o desempenho do menino seu Luiz carinhosamente o chamou de garoto atrevido além destes dois ícones da música brasileira o instrumentista tocou ainda ao lado de Fagner Marisa Monte Zé Ramalho Geraldo Azevedo e Adriana Calcanhoto o músico inovou ao adicionar seu show a arte de voar levou a agilidade dos teclados às manobras do avião que pilota e ganha os céus com exímia perfeição nas exibições acrobáticas também é paraquedista com mais de 3 mil saltos foi condecorado com o título de membro honorário da Esquadrilha da Fumaça medalhas méritos Santos Dumont e Bartolomeu Gusmão membro honorário da Força Aérea Brasileira além das diversas apresentações seja nos palcos ou no céu da capital potiguar é importante destacar a relação afetiva deste artista com a cidade do Natal ao ponto que no ano de 2022 Valdonos comemorou seu aniversário de 50 anos com um show no Teatro Riachuelo inclusive com o lançamento do livro Voos por Todos os Cantos o show ainda contou com causos cantos poesia excitações e sucessos que fazem parte da carreira de Valdones como o sonho de Ícaro se lembra coração sinônimos e jardim dos animais diante do exposto considerando a contribuição do homenageado para a cidade natal e requer a vossa excelência a aprovação deste projeto de decreto legislativo feita a leitura pergunta presente da comissão de justiça vereadora Nina se tem dúvida ainda não dúvida não mas eu tenho que conhecer para poder pedir meu parecer analisando o que foi lido pelo vereador Cleber Fernandes eu vejo que o processo ele foi instruído com os elementos imprescindíveis a concessão do título percebo também que o homenageado é pessoa que faz juiz haja vista ser um homem um artista um profissional que serve de símbolo exemplo para muitos norte-hio-grandenses e natalenses também e motivo pelo qual eu emito o parecer favorável como vota a vereadora Camila Araújo eu acompanho vereadora Ana Paula acompanho vereador Claus Araújo vereador Cleber Fernandes acompanho eu também acompanho projeto aprovado na comissão de justiça agora passa a colher os votos na comissão de educação cultura e ciência e tecnologia inovação presidenta vereadora Brisa como vota a vossa excelência não está presente nem de forma virtual passo ao vice-presidente professor Robério vossa excelência voca avoco avoco e não só quero falar conheço o Valdones a obra do Valdone a obra artística dele aprecio muito o trabalho do Valdones além de um excelente cantor também humorista também muito bom né um sujeito muito alegre de bem com a vida e sempre admirei muito o trabalho a arte dele a música dele e meu voto é favorável como vota a vereadora Júlia Arruda vereadora Júlia para substituir o vereador Técio como vota a vossa excelência para substituir a vereadora Júlia acompanho o relator como vota o vereador bispo Francisco de Assis declaração de voto senhor presidente declaração de voto para a vossa excelência Valdones é um dos cantores e instrumentistas sanfoneiros que sobreviveu a discriminação da música nordestina e foi tão discriminada há uns 30 anos atrás ser sanfoneiro ser cantor regional nordestino realmente e sobreviver era muito difícil ao ponto de Luiz Gonzaga mesmo querer desistir uma época e Valdones subsistiu viveu resistiu está aí hoje fazendo grande sucesso e é um cara admirável por todo mundo humilde e que toca muito é um grande instrumentista e que merece não só o meu voto mas a minha subscrição por esse título é muito cidadão e é bem merecido e o voto favorável obrigado vereador bispo vereador antes o Lopes como voto a vossa excelência para declarar senhor presidente declaração de voto senhor presidente o vereador bispo foi muito feliz em suas palavras em suas colocações Valdones para quem não acompanha o trabalho dele Valdones é um dos poucos músicos hoje no nordeste que faz questão no momento do seu show de ter o que ele chama de santíssima trindade que é a sanfona Zabumba e o triângulo durante boa parte do seu show deixando essa marca carregando essa marca do nordeste essa marca que Luiz Gonzaga carregou por muito tempo Luiz Gonzaga que ele tem como padrinho na música conheço de perto a carreira de Valdones porque sou fã sou até suspeito de falar sobre Valdones aqui e Valdones ele tem uma parte uma particularidade muito direta na minha vida na minha carreira na minha conquista do meu sonho até chegar aqui porque tem um vídeo dele que me serviu muito como motivacional é quando ele fala de um voo que ele fez além de um grande compositor de um grande músico é também um grande aviador então Valdones merece sem sombra de dúvidas ser um cidadão natalense ele que ama essa cidade agora recentemente completou ano e fez questão de estar no Teatro Riachuelo comemorando seu aniversário em um grande show então além de votar favorável acompanhar o relator eu subscrevo o projeto projeto aprovado também na comissão de educação cultura ciência e tecnologia depois de feita a leitura do projeto feita a leitura também da justificativa ter passado pelas duas comissões obrigatórias de justiça educação e cultura agora submeto a votação em leitura única já vi se trata de apenas uma leitura em votação única projeto de lei vereadores que aprovam permaneça como estão projeto de lei aprovado declaração de voto propositor do referido projeto de lei vereador robs cavalli alô senhor presidente eu gostaria de agradecer essa casa legislativa municipal aos nossos pares pelo gesto da aprovação em regime de urgência reconhecendo o cantor compositor instrumentista músico resistente como bem mencionou agora há pouco tempo o nosso também sanfoneiro vereador bisso francisco de assis valdones que é uma figura carismática é uma figura que tanto fomenta a cultura brasileira e norte rio-grandense como também a economia através dos shows então ano passado esteve comemorando seu aniversário aqui em show aqui tem muitos fãs na cidade natal e tem muito ainda a a fazer pelo rio-grande norte de forma direta e indireta e por natal então gostaria de agradecer a essa casa legislativa municipal pela aprovação do título e convidar para entregarmos juntos no próximo dia 23 no teatro riachuelo muito obrigado verificação de cor seu presidente só dar entrada no próximo projeto em seguida eu faço sua excelência projeto de lei 238 2022 vereador projeto de lei 238 2022 vereador ropes cavalo assunto institui no calendário de eventos do município natal o dia municipal da filantropia em discussão única cerrada a discussão vereadores que aprovam permaneça como estão aprovado presidente questão de ordem discussão única ou primeira discussão segunda discussão vereadora brisa isso ok e só só o autor do projeto em seguida a gente passa vereador robson senhor presidente para agradecer a aprovação de mais um projeto esse projeto visa tanto estimular também assim como também parabenizar as pessoas que fazem filantropia as instituições que fazem filantropia né e fazem o bem pela cidade natal então que não são poucas são várias e merece esse reconhecimento então esse projeto visa reconhecer e visa estimular a filantropia as pessoas as instituições a fazerem o bem aqui na nossa cidade cada um em seu segmento muito obrigado pela ordem vereador teste de novo gestão de ordem presidente faz dentro do meu projeto de robson que eu estou pedindo sim concederemos a tudo só seguia concederemos na sequência senhor presidente obrigado pela ordem hoje semana passada teve um deficiente visual andando pela rua em capim macio na zona sul caiu num buraco natal há mais ou menos 60 dias atrás o prefeito álvaro disse que estava com 5 milhões de reais em caixa para fechar 100% dos buracos bispo aqui de natal infelizmente o máximo que ele gastou aí foi 30% de buraco natal todas as vias é cheio de buraco espero muito que o prefeito feche esses buracos que vamos começar a receber agora turistas nossa cidade vai ficar bonita nossa cidade já é bonita e agora com as belezas da iluminação natalina e aí precisamos fechar esses buracos o quanto antes imagina aí bispo um deficiente visual andando na rua e cair no buraco isso é uma falta de respeito isso é um absurdo que tem hoje na nossa capital então precisamos urgentemente o prefeito Álvaro juntamente com a secretaria de obras fechar todos esses buracos para transitar natal já não tem calçadas e muitos deficientes já andam já nas suas ruas para tentar amenizar esses problemas muito obrigado senhor presidente os dois últimos pela ordem para a gente poder dar continuidade dos trabalhos vereador Nivaldo e seguida professor Robério senhor presidente nossa questão de ordem foi só para pedir a subscrição do projeto do vereador Robos Carvalho ao título cidadão nosso querido Aldonis querido obrigado eu tinha escutado vossa excelência e já tinha até pedido ao legislativo que dá o apoio aqui no plenário para poder fazer a subscrição de vossa excelência vereador professor Robério presidente são duas coisas bem rápidas que eu queria falar e dar informação da população e aos colegas vereadores hoje pela manhã eu participei de uma linda manifestação do MLB movimento de luta dos bairros movimento de moradores de diversas ocupações urbanas aqui em Natal ocupação Emanuel Bezerra ocupação Valdete Guerra e a ocupação a ocupação quilômetro dos Palmares e tiveram fizeram uma passeata que veio da ribeira da ocupação Emanuel Bezerra até a porta da prefeitura e estiveram lá acampados até agora no meio da tarde eu participei uma boa parte da manhã ajudei a abrir uma negociação com o prefeito o prefeito não estava não pôde receber mas consegui que eles fossem recebidos pelo secretário Daniel Rendal que anotou as reivindicações e vamos tentar uma conversa direta com o prefeito sobre essa questão da moradia urbana o déficit habitacional que nós temos em Natal que é uma coisa gravíssima eu espero que o governo Lula possa retomar o programa Minha Casa Minha Vida e não só em conjuntos distantes do centro da cidade mas que possa construir residências populares próximos aos locais de trabalho aqui na Ribeira tem muitos prédios que poderiam ser recuperados ou se construir prédios baratos naquelas regiões prédios que não possam ser recuperados serem demolidos para ser recuperados prédios que não sejam históricos que não tenham valor histórico poderiam dar lugar a conjuntos habitacionais para a população de baixa renda que é uma necessidade gigante são milhões de brasileiros e brasileiras que não tem onde morar hoje então eu estive hoje com eles participei da manifestação falei no ato fui até a secretária do prefeito para abrir essa negociação infelizmente eles foram recebidos pelo prefeito então é isso que eu queria comunicar e dar parabéns ao MLB o movimento de luta pelos bairros sempre com o nosso mandato a segunda coisa é informar que hoje pela manhã também logo após essa essa participação no ato do MLB eu tive uma reunião com o reitor meu querido professor Daniel Diniz que é reitor da UFRN onde nós estamos discutindo um projeto gigantesco de plantio de até 5 milhões de árvores em nosso semiárido que está virando deserto eu já havia participado de uma reunião a convite do professor Hernóbio do UFRN com todo o diretor e dos campos do UFRN e está acertado que nós vamos montar um grande viveiro em cada campo do UFRN com todo o estado vamos montar um viveiro para a produção de dezenas de milhares de bundas em cada um desses campos dentro de um projeto gigantesco de plantio de milhões de árvores para recuperar nosso semiárido antes que ele vire deserto que está virando rapidamente em muitas áreas sofre um processo de desertificação muito rápido e nós temos que correr contra o tempo para evitar que essas áreas não sejam mais recuperáveis então nós estamos aí com esse projeto de plantio vamos sair plantando 50 mil árvores em Natal que o pessoal achava muito mas o nosso sonho é muito maior é recuperar especialmente o nosso semiárido que é a região mais sofrida e tive essa reunião hoje com o professor Daniel Diniz nosso querido reitor da UFN e a UFN vai nos apoiar integralmente nesse sonho nesse projeto de produção e plantio de milhões de árvores em nosso semiárido era isso que eu queria informar muito obrigado eu pergunto a vereadora Margareth se ela ainda persiste na verificação de coro porque só em plenário já conto 14 vereadores só no plenário então podemos dar continuidade correto vereadora vou fazer a leitura em seguida passamos as solicitações vereador Luciano depois vereador Eribaldo projeto de lei vereador Kleber primeiro secretário 146 2021 autor vereadora Ana Paula subscrito pelos vereadores Nina Souza Brisa Braque professor Roberto Paulino cria o selo de responsabilidade social parceiro das mulheres certificando empresas que priorizam a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica vereador Preto eu solicitei pela ordem antes alguns vereadores por favor está deferido vossa excelência já já quando eu abrir pode deixar que eu chamo vossa excelência projeto de lei feita a leitura pelo vereador Kleber em segunda discussão projeto 146 2021 da vereadora Ana Paula em segunda discussão vereadores que aprovam permaneça como estão aprovado projeto de lei 707 2021 vereador Luciano nascimento denomina de praça Maraíza Felipe Inácio espaço urbano localizado entre a rua José Martins e a rua Antônio de Almeida no bairro Nossa Senhora de Nazaré em segunda discussão já está em primeira em segunda em segunda discussão vereadores que aprovam permaneça como estão aprovado só para declarar prioridade declaração de voto propositor do referido projeto de lei só para declarar agradecer aos nossos colegas vereadores pela votação e aprovação desse projeto é uma praça pequena no bairro Nazaré mas será homenageada pela uma grande amiga que o bairro Nazaré Zona Oeste perdeu foi uma das primeiras vítimas do covid e ela participava da pastoral na igreja dos mártires lá no querido bairro Nazaré no bairro que nasci me criei e os pais ficaram muito emocionados os amigos vamos fazer um momento muito bacana homenageando essa praça da nossa amiga Maraíza muito obrigado vereadores projeto de lei 117 2022 vereador Miss Câmara assunto dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública municipal do judô clube Nagashima e da outras providências em segunda discussão projeto de lei do vereador Miss Câmara queria subscrever presidente deferido vossa excelência questão de ordem seu presidente permissão do autor do projeto também para a subscrição por favor plenário subscrever os vereadores Kleber Fernandes e Robs Cavalho eu posso votar em seguida vossa excelência declarar o voto para acelerar pode ser em segunda discussão vereadores que aprovam permaneça como estão aprovado o projeto vereador Hermes propositor que passa agora pelo tempo regimental a declarar o voto senhor presidente queria aqui agradecer a todos os vereadores que aprovaram esse título de utilidade pública agradecer também aos dois atletas aos dois judocas que também fazem parte da bancada do judô que é o vereador Kleber Fernandes e o vereador Robson Cavalho por subscrever esse projeto o judô clube Nagashima é um dos clubes mais tradicionais aqui do estado e que vem desenvolvendo ao longo desses 30 anos um grande trabalho no desenvolvimento do esporte do judô aqui do estado do Rio Grande do Norte então esse título é o reconhecimento do trabalho que os irmãos Carlos Barreto e Marcos Barreto fizeram ao longo dos anos aqui no estado do Rio Grande do Norte em prol do judô e em prol do esporte muito obrigado projeto de lei 216 de 2022 vereadora Margarete Reja assunto institui o dia municipal da empregada doméstica e diarista e inclui no calendário de eventos do município natal e da outras providências a propositora se encontra em plenário vereadora Margarete eu me encontro virtualmente e pedi verificação eu pergunto a vossa excelência eu já discuti em primeira discussão pronto era isso que eu ia perguntar pode votar em seguida se a senhora quiser ter um tempo regimental para declarar o voto então vamos submeter a voto eu já declarei primeira discussão tudo bem mas esperando que seja aprovado isso agradecer em segunda discussão projeto de lei da vereadora Margarete 216 de 2022 vereador que aprova permanece comissão calma só um pouquinho só um pouquinho o projeto foi aprovado se vossa excelência tiver interesse pode declarar o voto vereadora Margarete vereador presidente tá satisfeito vereadora porque seu microfone está atrapalhando um pouco só para agradecer senhor presidente aos vereadores pela aprovação é justa essa homenagem e esse reconhecimento a empregadas domésticas da nossa cidade natal senhoras que saem de casa para trabalhar para ganhar o pão no sacrifício do dia a dia e a essas mulheres e aos homens também empregados domésticos eu quero deixar aqui a nossa gratidão em nome de todos os vereadores por essa aprovação muito obrigada que Deus abençoe a todos senhor presidente vereadora de Vaneiro de Basílio vereadora de Vaneiro de Basílio muito obrigada eu pedi eu pedi subscrição e também gostaria de declarar deixar aqui meus parabéns da vereadora Margarete dizer que aqui nessa casa eu tive a oportunidade de aprovar a vereadora Margarete um projeto que reconhece a associação de empregadas e empregadas domésticas como utilidade pública e hoje a gente faz mais um passo no reconhecimento dessa profissão com esse projeto que traz um dia que dá marco como homenagem que faz referência a um segmento tão importante e tão pouco valorizado parabéns muito obrigada por abrir esse espaço para fortalecer nessa profissão que tem atuado fortemente na nossa cidade garantindo a organização das vidas e que precisa desse reconhecimento dos direitos e acho que hoje a gente dá mais um passo então quero aqui em nome da associação sindicato de empregados e empregadas da geométrica que já reconhecer a utilidade pública por essa casa deixar aqui o meu abraço a todos os trabalhadores a todas as trabalhadoras que em sua maioria são mulheres e dar os parabéns à vereadora Margarete professor professor roberio vossa excelência pode declarar muito obrigado pode declarar seu presidente sou eu né presidente professor roberio em seguida vereador milcleio obrigado presidente eu queria parabenizar a colega Margarete pelo projeto já fiz isso na primeira discussão dizer que pode parecer um projeto secundário um projeto apenas de um dia é uma homenagem a uma categoria de trabalhadores tão importante para a sociedade infelizmente tão invisível e sim só dentro das nossas casas nas casas das famílias que podem ver eu sempre com o professor que a existência de muitos trabalhadores domésticos é um sinal de um atraso de uma sociedade eu espero que num futuro num futuro breve ninguém precisa ser empregado doméstico de ninguém e todas essas trabalhadoras essas mulheres valentes que estão aí trabalhando para defender o sustento de suas famílias que chegam de manhã bem cedo silenciosas caladinhas eu encontro com elas às sete seis da manhã indo para a casa das famílias de classe média posso um dia ter suas filhas como minhas alunas na UF e não como empregadas domésticas é só isso vereador Milclei pode usar o tempo regimental vossa excelência senhor presidente quero pedir subscrição também a vereadora Margarete por esse importante projeto para lembrar as trabalhadoras empregadas domésticas que deve ser valorizada em diversas áreas inclusive na sua ida ao trabalho o trabalho casa que devia ter um transporte de qualidade para que elas pudessem chegar mais cedo em casa pudesse ter um trânsito melhor chegando já cansado do seu dia de trabalho então é parabenizar essas trabalhadoras que se dedicam a cuidar das casas de outras pessoas para ter um bem-estar então é valorizar e pedir também a todos na sociedade que a respeite como uma pessoa que tem uma função extraordinária diante de um trabalho que não é fácil que já tem seu trabalho em casa então a empregada doméstica merece muito ser valorizada por ela fazer na sua casa fazer nas casas dos outros um trabalho de excelência muito obrigado senhor presidente eu peço só a vossa excelência se possível fechar a tela pela questão do regimento vossa excelência se encontra sem paletóis e sem gravata agradeço vereador projeto de lei 544 de 2021 da vereadora brisa assunto cria o estatuto municipal da promoção e igualdade étnico-racial do município do natal em primeira discussão pergunta autora do referente do projeto de lei vossa excelência vai discutir ou vai deixar para a segunda vereadora brisa vou discutir vereador fica à vontade presidente queria primeiro dar boa tarde para todo mundo que está na sessão para todo mundo que está assistindo acompanhando dizer que estou muito feliz com a entrada em pauta desse projeto de lei do estatuto da igualdade racial começar relembrando que a gente está no novembro negro mês da consciência negra mês de relembrar a resistência de zumbi dos palmares do quilombo de palmares mês do dia 20 de novembro do dia internacional da consciência negra e a gente solicitou e veio para a ordem do dia o nosso projeto do estatuto da igualdade racial esse projeto foi um projeto construído a muitas mãos não somente pela equipe do nosso mandato foi um projeto construído essencialmente em parceria com os movimentos negros com os movimentos de matriz africana com os movimentos que discutem a pauta racial foi construído a partir de seminários seminários inclusive com a presença da nossa bancada do PT não só do nosso mandato mas do mandato da vereadora diva do mandato das nossas deputadas Isolda Natália então foi um projeto de lei construído a muitas mãos porque é um projeto de lei transversal e uma política integral então o estatuto da igualdade racial que já existe a nível federal há quase 10 anos hoje tem a possibilidade de existir também a nível municipal no município de Natal tratando da questão da moradia tratando da questão de saúde tratando de educação tratando dos direitos básicos e das nossas diretrizes para conseguir chegar a uma Natal com igualdade racial então agradeço e peço aqui o voto dos companheiros e companheiras para a gente poder aprovar em primeira discussão para discutir presidente vereadora Diva para discutir presidente por favor no final do projeto eu queria que só pela ordem por favor respeitando o direito constitucional que não está concedido está concedido vossa excelência discutir também presidente eu gostaria de pedir a subscrição no projeto da vereadora Brisa por favor tá concedo eu para discutir presidente pode seguir quem pediu primeiro para a vereadora Diva em seguida professor Roberto isso e pediu a subscrição obrigada ok definido eu pedi obrigada presidente definido vereadora Margareta a subscrição não é isso pode falar vereadora Diva obrigada obrigada senhor presidente eu quero que além de subscrever o projeto dar um parabéns da vereadora Brisa falar da importância que é o dia da consciência negra inclusive ressaltar que nós teremos a comenda a entrega da comenda na sexta-feira às nove da manhã na nossa casa legislativa e que não se trata apenas de visibilidade visibilidade é super importante o reconhecimento dessa trajetória é super importante mas é importante assegurar direitos portanto recuperar aquilo que a gente já fez no nosso país sendo um estatuto nacional traz a igualdade racial e trazendo para os municípios para os municípios para os estados essa responsabilização para pensar políticas públicas de ação afirmativa para pensar direitos para pensar inclusão portanto enquanto nós discutimos o estatuto no âmbito da nossa comissão de direitos humanos tive a certeza de que a gente estava dando um passo vereadora Luísa nesse sentido foi muito importante ter tido um seminário preparatório foi muito importante que a gente pudesse trazer a discussão aqui para casa e fundamental mais ainda que esteja acontecendo nesse mês para que a gente garanta que todos os dias é dia de consciência negra e ter um estatuto é a garantia disso de fato de direitos realmente então muita gratidão e parabéns eu agora presidente vereador para declarar professor Robério depois de aprovada a gente abre a sessão de pela ordem dando prioridade ao vereador a Ebert já está inscrito professor Robério eu queria primeiramente parabenizar nossa querida colega Brisa pelo dizer que é um projeto mais do que bem-vindo e necessário necessário peço subscrição ao projeto peço que as colegas quando tiverem qualquer evento dessa área me convida em nosso mandato apoia integralmente tentarei estar e responder a colega Diva também na sexta-feira esse evento na sexta-feira pela manhã está um pouco em cima não me dei conta mas vamos tentar Diva participar mas eu queria dizer o seguinte eu sou professor de história econômica sou economista mas sou professor de história econômica estudo muito a formação econômica e social do Brasil e ensino isso na universidade em todas as universidades onde eu dei algo e há um livro Casa Grande Sem Zala no qual o Fernando Henrique Cardoso fez uma última edição fez uma introdução Brisa e no qual ele fala digamos do peso não superado do passado escravista colonial do Brasil Brisa vai ser um historiador em muito pouco tempo e sabe do que nós estamos falando esse passado esse passivo não foi pago até hoje esse país não ajustou as contas com seu passado escravista com a população negra que até hoje está aí nas favelas nos morros com salários inferiores a população branca isso tem que ser resgatado esse estatuto que a Brisa propõe se soma nesse sentido de resgatar essa dívida que é histórica com a população negra do nosso país que nunca foi paga parte disso são as cotas que nós temos que ter na universidade eu defendo há mais de 20 30 anos eu sempre defendi a questão das cotas na universidade contra muita gente contra muitos colegas meus que eram contra a UFRN foi uma das universidades que mais demorou a adotar as cotas infelizmente e hoje adotam precisamos incluir lá largar essas políticas afirmativas para a população negra no Brasil então digo aqui que é uma dívida sem paga que não é paga completamente esse estatuto por isso parabéns vem nessa direção de resgatar de lembrar essa questão o passado assim como os judeus foram mortos muitas vezes se fazem museus para que o passado não se esqueça o passado escravista do Brasil ele não pode ser esquecido não pode ser esquecido para que nunca mais ocorra nunca mais aconteça na história humana então é isso que eu queria dizer lhe dar os parabéns lhe abraçar e dizer que conte com o nosso mandato peça subscrição meus parabéns a você por essa iniciativa mais alguém a declarar posso submeter projeto de lei da vereadora Diva desculpe da vereador Brisa 544-2021 em primeira discussão depois das declarações de voto vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado pela ordem vereador Ebert em seguida vereador Luciano pode usar vereador Ebert Presidente muito obrigado eu quero fazer uma prestação de conta na manhã de hoje estive com o secretário da CEMOV Calcio Gomes e a equipe técnica para fazer uma visita na comunidade Brasília Teimosa na comunidade da Praia do Meio levar ele e passar para ele a demanda de buracos a rua da esperança na comunidade Brasília Teimosa não está mais uma tauba não ela está completamente já sem asfalto uma rua importante para aquela comunidade a rua do motor a 25 de dezembro apresenta o café filho e aí prontamente o secretário ficou de encaminhar uma equipe responsável como também levei na comunidade da Guarita eu vi que a vereadora Ana Paula ela levantou esse assunto eu já tenho postado minhas redes sociais no início da tarde para também fazer essa prestação de conta essa cratera que ela falou o secretário se comprometeu em fechar também mostrei a ele o buraco lá na rua João Carlos Souza como também as grelhas das tampas de galerias que já estão danificadas então o secretário se comprometeu a secretária da Liane posterior ele fazendo essa operação tapa buraco também se comprometeu com o nosso mandato em implantar a rotatória naquele cruzamento então é essa prestação de conta também fazendo justiça que os secretários estiveram hoje comigo e prestando conta junto com a vereadora Ana Paula então é esse assunto que trago na tarde de hoje e automaticamente resisto minha presença na sessão desde o início muito obrigado presidente pela ordem vereador Luciano Nascimento senhor presidente senhoras e senhores vereadores eu vim aqui até a tribuna e fazer um convite muito especial aos colegas vereadores que estão aqui presentes de forma física e também de forma virtual e convidar a população natalense que nos acompanha pelo sinal da TV Câmara para amanhã amanhã no plenário desta casa a partir das 18 horas iremos lançar uma importante campanha aqui para Natal que é o mandato do vereador Luciano Nascimento unidos contra a diabetes estivemos essa semana em São Paulo firmamos uma parceria importantíssima com a SBD que é a Sociedade Brasileira de Diabetes em São Paulo quem nos recebeu foi o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes o doutor João Eduardo Salles colocou a SBD à disposição da nossa campanha colocou o presidente regional aqui do Rio Grande do Norte doutor Tadeu Alencar já entrei em contato com o doutor Tadeu Alencar estará aqui amanhã no plenário desta casa representando a SBD convidamos os secretários de saúde do município do estado e aí convido mais uma vez aos colegas vereadores esta campanha não é só do mandato do vereador Luciano Nascimento a partir da manhã esta campanha será de toda Natal porque eu vou dar uns números rápidos senhor presidente pasme o Rio Grande do Norte tem 8% da sua população diagnosticada com diabetes 8% vereador Ranieri 8% da população norte-rio-grandense vereador Kleber condiz a mais ou menos 300 mil pessoas no Rio Grande do Norte diagnosticadas com a diabetes e 50% das pessoas que tem diabetes não sabem que tem a doença e ela precisa ser divulgada ela precisa ser orientada ela precisa ser controlada então é isso que o nosso mandato vai fazer essa campanha senhor presidente irá até as feiras livres irá até as comunidades irá até as associações irá até as comunidades para verificar a pressão fazer o teste glicêmico orientar educar porque o diabetes 90% das pessoas que tem diabetes é do tipo 2 e o tipo 2 ela pode ser controlada com o planejamento alimentar e também com exercícios físicos uma simples caminhada todos os dias você trocando por exemplo o pão pela batata pela macaxeira pela raiz no café da manhã comendo mais frutas com certeza você controla a diabetes e tem uma vida mais saudável então fico muito feliz hoje ao meio dia estivemos na 98 FM senhor presidente tivemos agora também a tarde na CBN com Salatel de Souza ao meio dia estivemos com Karina com Túlio Lemos divulgando propagando esta importante campanha então está feito o convite a todos os vereadores amanhã às 18 horas no plenário da Câmara mandato do vereador Luciano Nascimento unidos contra diabetes vamos vencer essa doença se a gente não conseguir a cura porque não se tem cura mas o controle com certeza vai fazer uma qualidade de vida cada vez melhor para o natalense e o norte-riugranense era isso senhor presidente projeto de lei 312 de 2022 autor vereador Miclei eleita assunto altera o artigo 1º da lei 7.344 de 26 de maio de 2022 que dispõe sobre a proibição de práticas de adestramento agressivo e invasivo contra animais domésticos no município de Natal pergunta autor vossa excelência vai discutir o senhor presidente vou discutir em segunda presidente eu pedi aos pares que possa aprovar esse projeto fizemos um projeto substitutivo ok vossa excelência em votação primeira discussão vereadores que aprovam o projeto vereador Miclei permaneça como estão aprovado mais um projeto de lei de concessão de título cidadão natalense projeto de lei 41 de 2021 autor é o vereador Nivaldo Bacurau eu peço a vossa excelência permissão para subscrever vossa excelência e já pergunto a vossa excelência vai discutir também quem vai subscrever pediu é o vereador Ranieri Barbosa exato eu pedi a questão de ordem pedindo a subscrição tá definido vossa excelência discussão única vereador Nivaldo vossa excelência prioridade para o seu propositor fica a vontade só declarar só declarar tá bom vereador Ranieri vai discutir vereador Ranieri ou vai só declarar vai discutir ou vai só declarar só declarar eu também comungo com o autor e com o vereador Ranieri peço a subscrição e vou apenas declarar em discussão único projeto de lei de concessão títido cidadão natalense ao senhor Calcio Geraldo Corrê Gomes vereadores que aprovam permaneça permaneçam como estão aprovado o projeto de lei do vereador Nivaldo vossa excelência pode declarar seu voto senhor presidente senhor secretário primeiro quero agradecer a todos vereadores que de maneira unânime aqui aprovaram esse projeto de títido cidadão o nosso querido amigo Carlos um secretário que vem desde a gestão passada do ex-prefeito um grande desenvolvimento na frente da secretaria de habitação onde ele criou o programa de legalização fundiária de mais de 9 mil títulos as pessoas que tanto precisam aqui na zona norte e por toda natal vem fazendo um grande serviço à frente da CINF antiga CEMOV buscando recursos para a modernização da nossa cidade que está atrasada todo mundo sabe a luta que ele vem na engorda de Ponta Negra na revitalização do complexo turístico da Reguinha porque ali sim tem também um projeto dele e de sua equipe buscando melhorias e também porque não falar da Felizardo Moura se não fosse a busca constante desse secretário em Brasília junto com o prefeito junto com o demais secretário essas obras que vão ficar marcadas não iriam acontecer então causa uma pessoa filho de um maior prefeito que o Ranova já teve doutor Geraldo a gente aqui leva nosso abraço e agradeço a todos os pares pela aprovação desse projeto logo logo está querendo sentido cidadão tão merecido obrigado senhor presidente eu só reitero as palavras de vossa excelência já pedi a permissão da subscrição e assim sendo passa agora o vereador Ranieri também para declarar o voto eu gostaria de pedir também senhor presidente a subscrição eu gostaria de pedir a subscrição no projeto de Bacurau o vereador Peixoto está definido o pedido de vossa excelência o vereador Ranieri pode declarar presidente muitas vezes algumas pessoas questionam quando vai se dar um título cidadão alguém que está no exercício do poder executivo mas vejam quanto é importante o reconhecimento o secretário Carlson Gomes eu mesmo já fiz críticas aqui a ele e críticas construtivas ele tem demonstrado ser uma pessoa que realmente tenta atender as demandas que são emanadas aqui desta casa ele é acessível ele vai em loco nas comunidades acompanhando o vereador busca ouvir tem suas limitações tanto das suas questões de competência e de orçamento mas a boa fé do secretário e o empenho que ele tem dado de atenção a todos os vereadores independente de bancada acho mais do que merecedor e por justiça a um secretário que está no dia a dia buscando fazer alguma ação através da secretaria que ele está no exercício como ordenador de despesas uma secretaria que tem um volume de demanda imenso na drenagem na pavimentação na questão das lagoas de captação e muitas vezes em alguns desastres que ocorrem inerentes à secretaria por algumas inundações então por questões climáticas no entanto é um secretário que é verdadeiro muitas vezes diz eu não posso fazer em outros momentos diz dessa forma tentem colocar recursos ou tentem fazer captação de alguma emenda da bancada federal ou de uma bancada ou de um deputado federal ou estadual mas uma emenda impositiva então o que eu digo aqui de Carlson Gomes é merecedor desse tipo de cidadão ele como cidadão de Curras Novos ele como uma pessoa que tem demonstrado a cidade do Natal respeito tem demonstrado a cidade do Natal empenho e dedicação da execução do seu trabalho então aqui eu subscrevo a essa honraria que Natal vai homenageá-lo por justiça Natal teve um secretário que se tornou um ícone foi Damião Pita e hoje nós estamos aqui através do vereador Nivaldo Bacurau fazendo essa homenagem a um secretário que tenta dentro de suas alimentações fazer o bem a cidade do Natal parabéns ao propositor e parabéns ao homenageado Carlson Gomes que se torna agora cidadão natalense otorgado por esta casa vereador Luciano Nascimento senhor presidente quero primeiro de tudo pedir autorização ao autor para subscrever nosso colega posso dizer meu amigo de muitas de longas datas Nivaldo Bacurau pela proposição e o vereador ia todos se inscrever e parabenizar o secretário de obras Carlson Gomes natural natural da cidade de Curras Novos que passa hoje ser cidadão natalense otorgado por esta casa quero dizer um breve relato que o secretário Carlson Gomes quando chegou à secretaria de obras ele que é advogado chegou com algumas desconfianças saindo da secretaria de habitação já tinha feito um excelente trabalho e não é fácil enfrentar assumir a secretaria de obras da cidade natal com tantos problemas chegou com certa desconfiança mas deu conta do recado trabalhou muito bem é um secretário acessível é um secretário que atende telefone dos vereadores às vezes não resolve porque não consegue resolver tudo não é fácil o poder público a burocracia que é enfrentada os processos licitatórios a gente querendo às vezes acertar fazer o correto trabalhar mas enfrenta a burocracia dos órgãos reguladores e é normal do poder público e às vezes até os vereadores a população a gente cobra mas quero fazer aqui um relato quando tem que ser justo somos justos senhor presidente o secretário Carlson Gomes é um secretário atencioso atende telefone está na rua visita com os vereadores visita com lideranças comunitárias atende lideranças comunitárias valoriza as lideranças comunitárias e faz um excelente trabalho sabemos que precisa de mais sabemos que Natal merece mais mas com justiça o secretário Carlson Gomes se torna hoje cidadão natalense ortogado para esta casa e também subscrito pelo nosso mandato eu coloco agora em votação todos os requerimentos lidos em bloco vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados vereador Milcleio também queria pedir subscrição definido pela mesa nada mais havendo a ser debatido declarando a me encerrada a presente sessão convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizada no dia 17 de novembro do ano em curso a todos às 18 horas boa noite TV Câmara a TV do povo de Natal Vizada do ano no dia 1 e sinh ja